da terceira parte da reunião, que compreende a audiência dos convidados. A presidência convida a tomar assento os seguintes convidados, daqueles que já se fazem presente entre nós, na medida que os demais forem chegando à nossa audiência, serão também convidados à mesa. Mas quero aqui convidar, então, os que já estão presentes, registrando aqui a presença do deputado estadual André Quintão, que é o líder do nosso bloco aqui na Assembleia Legislativa. Convido para tomar assento à mesa o senhor Geraldo Vítor de Abreu, subsecretário de Acesso à Terra e Regularização Fundiária, representando o professor Neivaldo, secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário. A senhora Darceira de Souza Pereira, prefeita municipal de Açucena. Convido ainda o senhor Leonardo Farias, coordenador de Informação e Monitoramento do Substituto, representando a Zelene Inácio, diretora de Proteção Territorial da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A senhora Giuliane Carolina de Almeida, assessora da Diretoria de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas, IEF, representando o diretor-geral João Paulo Melo Rodrigues Sarmento. A senhora Márcia Campanharo Zanetti Bonetti, coordenadora estadual da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, também representando o presidente Gleino Martins, de Lima, Mariano. A senhora Martinha Jorge Moreira, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. O cacique Baiara, da aldeia Geruto-Cunan Pataxó, representando aqui a comunidade indígena. E também o senhor Alexandre de Almeida Matias, representando aqui também a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Registramos a presença do senhor Guilherme Consenso Almeida Franco, também da FUNAI. Nesse momento, o senhor Alexandre estará fazendo a representação da instituição e também uma apresentação da FUNAI com relação à temática da nossa audiência de hoje. Bem, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu quero fazer aqui as minhas considerações iniciais. Fizeram que a comissão foi procurada pela prefeita Darcyra, pela Pastoral da Terra, também por representantes de outras instituições, para tratar da questão, não é isso? Deste conflito que nós estamos tendo nessa comunidade indígena. A Comissão de Direitos Humanos tem atuado também nas pautas relacionadas à questão indígena. Já tivemos ocasiões de debater conflitos na região de São João das Missões, nas comunidades machacalias, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de tentar estabelecer aqui um diálogo, compreender as situações, as circunstâncias, os problemas ali estabelecidos, e tentar buscar aqui, dentro da audiência, as providências necessárias. Eu quero dizer que, particularmente, claro que, após aqui as apresentações e exposições, nós temos a questão de construir um conceito melhor sobre a situação que está estabelecida, mas, em dia de regra, nós sabemos que a presença indígena nas florestas remonta muito antes de nós termos a sociedade organizada como tal no dia de hoje. A presença da comunidade indígena nas florestas é muito anterior à própria chamada sociedade civilizada, que veio depois estabelecer algumas regras que, alguma das vezes, é extremamente contrária à natureza, à história e à presença dessas comunidades. Então, claro que aqui nós temos uma peculiaridade, que é a presença posterior da comunidade indígena no parque, mas, de toda forma, nós teremos aqui as exposições que, em minha opinião, conseguem justificar a manutenção, a presença da comunidade naquele território, por vários motivos, entre eles, não da depredação que às vezes poderia ocorrer na presença de um parque, mas da sua preservação, da natureza e de tipo de produção que ali se estabelece, que é muito mais coletora, da vigilância que se pode estabelecer também dentro da área do parque. Enfim, eu penso que, se nós formos, então, tirar as comunidades indígenas das florestas, das regiões, da mata, vamos dizer assim, aí nós vamos ter que responder a uma outra questão, o que é que nós vamos fazer com as comunidades? Tornarão-se aglomerados, favelas nos centros urbanos, aumentarão os nossos índices de desemprego, se transformarão em problema social, e, de outro lado, também a gente acaba matando um pouco da nossa história, que já foi modificada com a presença dos colonizadores lá atrás, num passado não tão remoto, que é o que nós tivemos. E o momento que nós estamos vendo no nosso Brasil, deputado André Quintão, é o momento em que o país está indo de um lado extremamente oposto da garantia dos direitos individuais. O país tem se tornado menos tolerante, o país tem diminuído as possibilidades dos direitos, nós percebemos hoje, já se vislumbra um calendário pré-eleitoral, porque em 2018 temos eleições, e há candidatos que conseguem figurar bem posicionados, inclusive em pesquisas, que dizem não saber a importância das comunidades indígenas, que não sabem para que serve a comunidade quilombola, se não para procriar. Olha aquele quilombola, como é que está gordo. A gente está vendo declarações de candidatos, à presidência da República, nesse sentido. Nós estamos vivendo um país que está machista, intolerante, misógino, e cada vez reduzindo os direitos. Eu, agora, recentemente, qual é a notícia que nós estamos convivendo com ela, e muito forte hoje nas redes sociais, presidente golpista Michel Temer, fazendo uma flexibilização da legislação que trata de exploração, inclusive minerária, nas áreas de reserva da floresta amazônica. A quem interessa isso? Aos estrangeiros, muito. Eu fico me lembrando da música do Titãs, a solução é alugar o Brasil, acho que na cabeça deles a solução é vender o Brasil, e os estrangeiros vão gostar. Então, é isso que nós estamos acontecendo, diminuindo o tamanho do nosso Estado, diminuindo o tamanho do nosso país, do protagonismo, abrindo mão das nossas reservas, abrindo mão dos setores estratégicos, que vai desde o setor, então, das nossas florestas, do setor petrolífero, reduzindo um pouquinho de direito que as minorias tiveram no nosso país nos últimos anos, para o país se tornar um país, agora, de novo, um país mais igual, que vai entrar de novo para o mapa da fome, que saiu de 3 milhões, vai para quase 15 milhões de empregados, e, como se não bastasse, a gente ainda tem que tratar do enfrentamento que há contra o direito das chamadas minorias. Não sei por que a gente fala minoria, se você pegar a comunidade indígena, a comunidade quilombola, mais os negros, mais as mulheres, mais os deficientes, mais os pobres, é a maioria, mas a gente precisa cuidar das minorias. Minoria é uma minoria branca, rica, poderosa, que está nas estruturas de poder, que acaba governando o nosso país, e não o nosso nome, mas o nome de outro. E a gente precisa ter vigilância, para que, em Minas Gerais, que nós temos um governo que é do diálogo, que é um governo democrático, que o governo também não permita que haja retrocesso nas conquistas, nos avanços dos segmentos que aqui nós defendemos. Então, eu quero fazer rapidamente essas considerações, no decorrer da audiência, e eu erro menos, se eu tiver a possibilidade de ouvi-los, erro menos, faço uma consideração final quando formos fazer os encaminhamentos da audiência. Eu quero consultar aqui os nossos deputados, chegou aqui a deputada Celise Laviola, nossa vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, consultar a deputada André Quintão, deputada Celise, se deseja fazer exposição inicial. Ok? Eu vou passar a palavra para o deputado André, que depois ele tem uma missão em uma outra comissão, e depois a deputada Celise. Bem, bom dia. Bom dia. Queria cumprimentar o deputado Cristiano, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Parabenizá-lo, viu, Cristiano, pelo acolhimento da realização dessa importante audiência pública. Você que faz um trabalho exemplar aqui à frente dessa comissão. Cumprimentar a deputada Celise, cumprimentar o cacique Baiara, cumprimentar a Márcia, a Martinha, o Geraldo da Seda, o Leonardo, o Alexandro, a prefeita da Arcira, o Juliane. Cumprimentar aqui também no plenário o cacique Mesaque, do Conselho dos Povos Indígenas, o Alexandre Che, vereador em Carmésia, também Pataxó. Cumprimentar o Ivan Pancararu, cumprimentar a Mirto, que é da Saúde Indígena do Estado. Cumprimentar aqui todas as lideranças integrantes da etnia indígena Pataxó. E, nesse início, Cristiano, eu queria até justificar, eu tenho, você sabe disso, uma reunião de comissão agora, que eu, como líder do bloco, vou participar, vai analisar um veto do governador. A reunião é agora às 10 horas. Mas, assim que a reunião terminar, eu volto para essa audiência pública, porque ela é muito importante. Essa é uma demanda muito antiga, o cacique Baiana e toda a comunidade tem essa luta já há anos. Eu compartilho também com a opinião do deputado Cristiano, não só em relação a esta situação específica, mas, em Minas Gerais, a questão fundiária, o acesso à terra talvez seja a maior demanda das etnias indígenas. Nós temos conflitos localizados, alguns que dizem respeito, inclusive, a áreas do próprio Estado. Então, é muito importante que o governo tenha uma agilidade na condução do processo de equacionamento destes conflitos. Nós sabemos que o governo Fernando Pimentel avançou muito no sentido, inclusive, da mesa de negociação em relação a ocupações, a áreas urbanas, em relação a áreas de pré-assentamento, de acampamento, de sem terra. Felizmente, hoje nós não temos aquela situação de violência física praticada pelo próprio órgão estadual. Então, isso é muito importante, essa compreensão. Agora, no processo de equacionamento, nós precisamos de uma agilidade maior. Às vezes, tem questões mais complexas, envolvem outras visões, outros posicionamentos, mas eu também que acompanho a causa indígena há muitos anos, não só aqui na Assembleia, mas desde a época de estudante de serviço social na PUC, é se é uma dívida que o povo brasileiro, que o governo brasileiro tem, são com as etnias indígenas. Então, nós precisamos de garantir a terra, a terra é o vínculo da etnia indígena com a sobrevivência, mas também com a cultura, com a tradição, com a perpetuação de costumes, com a resistência cultural. Então, é fundamental que o acesso à terra e em condições adequadas seja permitido. Então, eu espero que essa audiência seja um marco. Nós sabemos que existem outras situações, inclusive, já há uma solicitação das etnias indígenas, através do Conselho dos Povos Indígenas, de uma audiência com o próprio governador Fernando Pimentel, para tratar desta e de outras questões. O governador Fernando Pimentel esteve com todas as etnias no período, inclusive, anterior ao processo eleitoral. Várias questões estão avançando em nosso governo de Estado, nós sabemos disso, mas aquelas que, porventura, ainda precisem de uma agilidade maior, o nosso papel aqui na Assembleia é contribuir. E é esse o sentido da audiência pública, é esse o sentido da liderança aqui do deputado Cristiano, com a presença da deputada Celise também, ao realizar essa audiência pública. Então, Cristiano, eu vou estar lá na comissão, volto e me coloco à disposição da comissão, para que a gente possa contribuir no que puder. O acesso à terra para as etnias indígenas, hoje, é prioridade em Minas Gerais, e esse é um compromisso do nosso governo, que nós defendemos aqui na Assembleia, e, portanto, defender o nosso governo é defender, sobretudo, a causa indígena no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado André Quintão, parceiro também dessa luta, parceiro dessa comissão. Eu só queria pedir, V. Exª, antes de se retirar, que eu pudesse botar aqui alguns requerimentos, aproveitando o coro que nós temos. É evidente que depois, com o seu possível retorno, a gente pode aprovar outros requerimentos, mas esses também são importantes, não é, deputado? E a gente já poderia aprová-los aqui nessa fase. Nós temos aqui o requerimento do deputado Durval Ângelo, o deputado que subscreve aqui a V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater e celebrar os 10 anos da Lei nº 11.520, de 2007, que dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela rancenise, que foram submetidas a isolamento e internações compulsórias, bem como discutir os impactos que a referida norma trouxe aos atingidos pelo degredo. Coloco em votação o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem requerimento do deputado Rogério Correia, o deputado que subscreve aqui a V. Exª, nos termos do artigo 100, inciso 5, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater e fazer um balanço das ações adotadas para reparar os danos socioambientais causados pela mineradora Samarco, provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a palavra para a deputada Celise Laviola pela leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira para a apresentação de seus requerimentos. Senhora Presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado que subscreve aqui a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater as violações e dificuldades vivenciadas pelas colônias de ranceníase presentes no Estado de Minas Gerais. O deputado que subscreve aqui a vossa excelência nos termos do artigo 100, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a situação envolvendo os moradores do assentamento Pedro Marcelo dos Santos, localizado na comunidade Garrote, em Bocaílva, que já se encontra instalados nesse local há mais de cinco anos e que recentemente sofreram uma ordem de despejo a ser cumprida em setembro de 2017. E último requerimento, deputado que subscreve, requer nos termos do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública dessa comissão no município de Congonhas para debater supostas alterações para o teamento na barragem de casa de pedra da empresa CSN no município. Segundo informações dos moradores, a barragem já conta atualmente com 933 metros, está localizada perto de aproximadamente 200 residências e coloca em risco a vida dos moradores, risco que aumentaria ainda mais com o teamento da barragem. Esses são os requerimentos. Coloco em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Senhores deputados e senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano da Silvira. Obrigado, deputada Celise. Já nesse momento também, passo agora a palavra à vossa excelência, que possa fazer suas considerações iniciais sobre a nossa audiência pública. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer o deputado André Quintão pela presença, sempre tão presente em todas essas causas. E meu professor aqui na Assembleia Legislativa, já trabalhei com ele como assessora na Comissão de Participação Popular, então, cumprimento com muito carinho. Cumprimento o nosso presidente, o deputado Cristiano da Silveira, e parabenizo pelo requerimento para que fosse realizada essa audiência, a importância que ela tem na nossa região, principalmente nesse momento. Então, eu cumprimento e agradeço, viu, deputado, a apresentação do requerimento. Eu gostaria de fazer um cumprimento ao senhor Geraldo Vitor de Abreu, subsecretário de Acesso à Terra e Regularização Fundiária, representando aqui o nosso querido professor Neivaldo. a Darcira de Souza Pereira, prefeita municipal de Assucena. Cumprimento o Leonardo Farias, coordenador de informação e... de informação... e monitoramento substituto, representando a Zelene Inácio, diretora de proteção territorial da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Juliane Carolina de Almeida, assessora da Diretoria de Áreas Protegidas dos Institutos Estaduais de Florestas, EF, representando o diretor-geral João Paulo Melo Rodrigues Sarmento. Márcia Campanharos, Anete Zvonete, coordenadora estadual da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, aqui representando um amigo muito querido, que é o presidente Glênio. Martinha Jorge Moreira, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Alessandro de Almeida Matias, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. E deixei, por último, não por acaso, mas propositalmente, para cumprimentar o querido amigo, companheiro, o Cacique Baiara, da aldeia Geruto, Cunã, Pataxó. E, em nome dele, cumprimentar todos vocês que aqui estão representando essa nobre causa e dizer que nós estamos juntos, pode contar conosco, estamos aqui para lutar com vocês, pelo que vocês precisam e que estamos cientes do trabalho que estão fazendo lá. Então, quero cumprimentá-lo de uma forma muito especial e muito carinhosa. Era isso que eu tinha para dizer, mesmo cumprimentar os presentes e eu prefiro deixar para fazer as considerações no final. Agradecer mais uma vez, deputado Cristiano, pela apresentação do requerimento. Ok, muito obrigado, companheira, amiga, deputada Celise. Eu quero pactuar aqui com os nossos convidados a dinâmica da audiência. Aqui nós temos como praxe abrir um prazo das exposições iniciais dos convidados da mesa, de até 10 minutos para cada exposição. Depois, nós temos a fase das inscrições, até 10 inscrições, cada intervenção, 3 minutos. Retornamos para a mesa caso haja algum questionamento, pedido de informação para os membros da mesa que possam também estar fazendo as respostas. E, por fim, a aprovação dos requerimentos e dos encaminhamentos da audiência pública. Ok? Então, eu quero passar a palavra, eu vou passar a palavra para o cacique, porque nós temos que fazer a problematização aqui das motivações da audiência. eu vou passar para o cacique e depois para a senhora Martinho Moreira, que é a coordenadora da Pastoral da Terra de Minas Gerais. Posteriormente, teremos duas apresentações, uma da EMATER e uma da FUNAI. Ok? E depois, os demais convidados também farão as suas intervenções. Então, passo a palavra para o cacique Bayara, da aldeia Geruto Kunam Pataxó. Eu queria dar meu agradecimento ao deputado Vicente Oliveira e ao deputado da CELIS, mas a autoridade da mesa, nossa prefeita da CIRA e nossos companheiros indígenas que estão aí, nossa secretária, educação, mas a autoridade que está aí. Deputado, eu queria só colocar o nosso objetivo. Nós fomos para lá em 2010, para o parque do Rio Corrente de Açucena, e lá foi assim, eu negociei várias e outras terras com a doutora Júlia, do Estado, não foi possível a gente negociar porque não tinha água. E uma pessoa que foi interessada em autoridade dentro do próprio Estado, ele foi parque quatro vezes dentro do Estado, ele colocou para mim, cacique, a gente fez a apropriação do parque do Rio Corrente, mais que vocês, cacique, para tomar conta. eu falei, diretor, a gente, eu quero um papel, porque nada de boca se fala, se conversa. Não, cacique, você vai lá espiar a área que lá está à disposição de vocês, melhor que vocês para construir aquilo. Então, quando a gente foi para lá em 2010, a área estava toda degradada, muita criação de búfagado, e a gente aí veio sofrendo dos ameaços. Eu mesmo fui para a Comissão de Direitos Humanos, e a gente hoje está lá, o porceiro tem a capacidade das políticas públicas dele, levar energia elétrica, construir casa, e a gente não temos a sua liberdade de levar a energia elétrica, nem de ter excesso as políticas públicas, do próprio Estado. Então, hoje, a gente encontra com dificuldade, e eu queria estar colocando o meu objetivo, que é possível mudar a categoria desse parque para uma reserva indígena, uma reserva sustentável, que dá sustentabilidade, nós preservar lá, porque a beira hoje do rio São Félix está toda desmatada por trator de esteira, derrubando, com casa boa lá dentro, e nós não temos o direito de construir uma casa. Então, assim, eu estou lá, não dependo de sair de lá, é ali que nós adquirimos nosso pedacinho de terra para trabalhar e construir aquilo, porque a gente, quando chegou para lá, hoje, com sete anos, vocês veem o lado da gente construído, com a mata chegando, os animais chegando, é uma preocupação nossa, dos pataxó, da aldeia Gerutucunã, porque lá a gente fica muito ascensivo à causa, porque o degradamento de gado e caçadores é grande. Está aí os colegas que foram visitar a gente, isso é uma preocupação muito grande. E mais, quando eles não fazem isso, eles colocam fogo para escorraçar a gente, destruir todo o resto da natureza. O parque hoje está do Rio Corrente, ele é 5.005 hectares, hoje não tem 10% de mata nativa, a prova está lá para vocês, ele não tem 10% de mata nativa, então os porceiros estão fazendo aquilo que bem querem. E a outra coisa, os porceiros que já receberam denização para sair de lá e não sair, estão tudo trabalhando no território, só criando gado e descavando os nascentes do Rio para plantar baquiara. E eu coloquei isso para o Henrique, que eu faço parte da Comissão Povos Tradicionais, eu coloquei para o Henrique, Henrique, eu acho que o Instituto de Floresta está fazendo vista grossa com o que está acontecendo lá, porque isso não é possível, a gente fez várias denúncias, eu falei, a partir de agora eu não vou denunciar mais, eu deixo de tocar fogo, deixo de tudo, porque nós saímos uma hora da manhã pagando fogo duas vezes para não deixar queimar e os caras fazem vista grossa. O EF não está nem aí, toma cafezinho lá, se reúne com os fazendeiros, lá dentro, e até perigoso para a gente, porque da mesma hora que você está colocando o objetivo, você está disponindo a sua pessoa, então isso é muito perigoso. Então, assim, eu estou aqui hoje para ver, contar com o apoio do nosso deputado, dessa casa hoje, para apoiar a nossa luta, e ver que amanhã e depois ele é um futuro do nosso país, a água é vida, a natureza é vida, que eu posso estar construindo a dignidade. Assim que diz que o indígena, ele sem a floresta e sem água, ele não tem vida. E era essa a minha palavra que eu queria agradecer. Nós contar com muito apoio mesmo dessa casa hoje, nosso deputado, parceiro aí, para poder agilizar o procedimento, o processo daquela terra, daquele parque, mudar a categoria daquele parque, para ver se a gente possa trabalhar e desenvolver, trabalhar e criar nosso auxílio à vontade. Obrigado. Muito bem. Obrigado, cacique. Já passo a palavra agora em seguida para a senhora Martinha Jorge Moreira, que é coordenadora da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Primeiro, queremos, em nome da Comissão Pastoral da Terra, agradecer ao deputado Cristiana Silveira pelo comprometimento em marcar essa audiência pública que, para nós, tem uma importância primordial na luta dos nossos companheiros e amigos pataxós pelo território lá no Parque Rio Doce. Quero cumprimentar a todos os componentes da mesa em nome do meu amigo Baiara, que já há alguns anos a gente vem na luta, não é, Baiara? desde Carmésia, que a gente conhece e acompanha a luta do Baiara e seu povo. Em nome do Clemes, cumprimentar a todos os participantes aqui dessa audiência pública, agradecer a presença do Pedro, assessor do deputado Padre João, do Edson, assessor do deputado Leonardo Monteiro, Ninica e João, aqui de BH, Padre João Batista, que acabei de conhecer ali fora, que está aqui hoje também lá do sul de Minas, incomodado pela chegada da mineração lá na região, que onde chega muda a vida do povo de uma maneira muito drástica. Então, a gente vem aqui hoje com muita alegria e esperança nessa audiência pública, no sentido de resolver o problema da conquista do território dos pataxós lá no Parque Rio Doce. A gente sabe que essa luta é uma luta histórica, o Brasil tem uma dívida histórica com o nosso povo indígena, com os quilombolas, com o povo pobre desse país, né? E o momento atual que a gente vive, como muito bem disse o deputado Cristiano aqui no início da sua fala, é um momento da gente nos unir cada vez mais, porque tudo que a gente conquistou em termos de luta ao longo da história, nós estamos perdendo, né? Através do governo golpista que está aí. e a cada dia que passa aumenta, cresce a violência no campo, com muitos assassinatos. A CPT registra todo ano, tem um caderno de conflitos no campo, só esse ano já é registrado 59 assassinatos no campo por causa da luta pela terra, por território, por vida digna, por justiça, né? Ano passado nós registramos 61 assassinatos, esse ano até agora, deputado, já somos 59, infelizmente. Então, é com muita tristeza que a gente divulga esse dado, essa informação, né? Que assola o campo brasileiro. E a situação da aldeia Pataxó no Parque Rio Doce não é diferente. Baiara no Rio Corrente não é diferente. Baiara acabou de dizer aqui das ameaças, né, Baiara? São sete anos de resistência naquele espaço ali de luta, né, com muitas ameaças, com muito conflito, né, e o Estado não pode ficar omisso diante dessa situação. Se o IEF fecha os olhos, né, nosso governo tem que ter a ousadia de resolver, né? Então, essa audiência, a gente espera muito que venha trazer soluções que venham resolver o problema do território. Nós conversamos com a FUNAI, né, a gente vem conversando, dialogando, prefeita da Cira de Assucena, que vem acompanhando desde o início, e há a possibilidade, sim, de transformar aquele parque numa unidade de conservação de desenvolvimento sustentável. A EMATER tem um estudo muito bacana, a FUNAI também tem um estudo técnico muito bacana, que com certeza vai ser apresentado aqui. Então, há possibilidades técnicas, né, e aí falta decisão política. Nós vamos apresentar aqui essas informações, esses dados, e a gente espera, sinceramente, que tem a decisão política de resolver o problema da aldeia Pataxó. Então, a CPT está junto nessa caminhada, e a gente continua à disposição, viu, deputado, para a gente construir o melhor caminho e ajudar a resolver aquilo ali. Muito bem. A presidência agradece aqui as palavras da senhora Martinha Jorge Moreira, e passo a palavra em seguida para a Márcia Campanharo Zanetti, Bonetti, Coordenador Estadual da Empresa de Assistência Técnica, a IMATER, também representando aqui o presidente Glênio Martins de Lima Mariano. E a senhora fica à vontade também para poder agora fazer a sua apresentação. Bom, no ano passado... bom dia. Eu agradeço a oportunidade que nos foi dada pelo deputado Cristiano em estar ouvindo esse clamor da população indígena que está no Parque Estadual do Rio Corrente, fazendo um trabalho belíssimo lá, o qual a gente teve a oportunidade de fazer um acompanhamento dos trabalhos deles no dia 7 de julho do ano passado, em 2016. Eu, na condição de coordenadora estadual, que trabalho com a temática dos povos e comunidades tradicionais, juntamente com o gerente do departamento da divisão de inovação e tecnologia ambiental, João Carlos Guimarães, que se encontra presente, estivemos na aldeia e a nossa saída foi em virtude de uma provocação do secretário Neivaldo, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, pedindo a manifestação da EMATER a respeito da existência da aldeia nos limites do parque do Rio Corrente. E o que a gente pode constatar quando essa imagem que a gente projeta é o parque como um todo. Aquela área no centro do parque, delimitada por traços amarelos, é a área onde fica a aldeia Geruto-Cumã. E o que a gente pôde constatar lá foi a existência de dois grupos populacionais com modos de vidas muito distintos. Dentro da aldeia, a população indígena Pataxó, com uma visão socioambiental de uso daquele espaço muito avançada, caminhando no sentido de práticas agroecológicas e convivendo ali com aquele ambiente num respeito muito grande com a terra. E, fora dos limites da aldeia Geruto-Cumã, nos demais espaços, ou seja, na maior parte de um parque estadual que deveria ser de uso restrito, ou seja, a pertenciação humana não deveria estar ali, a gente identificou, a gente visualizou um outro grupo populacional, fazendeiros, que ocupam aquela terra e onde estão, onde está localizada a maior área com degradação ambiental que a gente verificou. Em relação à aldeia, nós verificamos que eles vivem lá com muita dificuldade, mas que estão vivendo bem com produção agroflorestal, no sistema agroflorestal, onde eles consorciam com árvores nativas e plantadas por eles o cultivo de alimentos. E a gente tem visto que eles estão conseguindo produzir de forma significativa nesse sistema. As casas construídas de pau-a-pique e num ambiente muito saneado, muito limpo, embora eles estejam acessando muito poucos recursos públicos para dar conta desse modo de vida deles. Então, eles continuam morando em casas de pau-a-pique, o sistema de saneamento é precário, embora a gente tenha percebido muita limpeza e asseio nos arredores da casa. Eles não acessam, por exemplo, o Pronaf, que é um programa voltado para a agricultura familiar, não por não serem agricultores, porque eles são e têm direito, mas por estarem em um ambiente de uso restrito e eles não têm acesso a DAP. A prefeitura manifestou para a gente, a prefeita pode confirmar aqui, a intenção de que eles comercializassem para a merenda escolar através do PNAE. E, com certeza, eles conseguiriam fornecer, porque eles têm prioridade no programa de alimentação escolar. mas não podem fazê-lo, porque não têm acesso a DAP por causa dessa questão fundiária que está comprometendo. Verificamos também que, dentro dos limites da área, e aí você poderia, por gentileza, passar para um mapa escrito Área by Área 2003. É o segundo mapa. A gente constatou que, dentro dos limites da aldeia, que tem uma área total, não é o outro, esse é o atual, dentro dos limites da aldeia, que ocupa uma área, é esse mesmo, que ocupa uma área de 572 hectares, nós tivemos, no decorrer do tempo, melhorias, e essas melhorias ambientais são devidas à ação dos índios pataxós da aldeia. Você poderia passar para o outro mapa, agora, de 2016? O que a gente percebeu lá? A área de pastagem foi reduzida em 46 hectares. E a gente percebeu o tanto de ação que eles fazem no sentido de diminuir o número de animais, de ações de plantio, de cultivo de plantas de forma consorciada. Também verificamos o aumento da área vegetada em 20 hectares, que são decorrentes dessas práticas deles. Por outro lado, a área do solo exposto dentro da aldeia, ela também aumentou, porque nem tudo eles conseguem fazer. Continua tendo invasão de gado na área, que eles têm, de certa forma, um pouco de domínio, mas eles não têm todo o apoio do Estado necessário para que eles pudessem de fato fazer o uso que eles querem fazer dessa área da aldeia. E aí, por outro lado, o que a gente constatou nas demais... Você podia pegar meu relatório, por favor? É um documento de Word e apresentar só as fotos que estão aí. Depois de estar com eles na área da aldeia, conversamos com as famílias, visitamos as casas, as áreas produtivas, as intenções, os desejos deles. Vimos uma produção grande de maracujá, que poderia estar com potencial para ir para a merenda escolar e não podia ir. Depois, nós fizemos uma volta, percorremos de carro as demais áreas do parque que estão sob o uso de fazendeiros. e nós conseguimos... O que a gente verificou? É um crime ambiental. Casas de alvenaria em construção, coisas que os índios não podem fazer. Energia elétrica sendo instalada nessas fazendas. Passa até as próximas fotos, que eu discorro sobre as fotos. as cercas em construção, abertura de estradas causando uma erosão tremenda, corte de árvores. A gente constatou isso. Bom, aí são as casas... Eu não consigo ler. Vamos lá. Casa de alvenaria em construção na área de Poceiro. É a foto da esquerda. e a foto da direita é uma estrada construída dentro do parque, nessa área dos Poceiros. Vocês podem ver que a foto foi tirada, dá para ver uma parte do painel do carro. Por favor, a próxima página tem mais fotos. As de cima são áreas com pastagem degradada, as duas fotos. Pena que elas não têm... foram tiradas de dentro do carro, a gente não conseguiu dar o zoom desejado para mostrar o tamanho do crime ambiental que estava ocorrendo e continua ocorrendo de acordo com o relato do Baiar, aqui agora no início dessa seleção. As imagens de baixo são as áreas de Vossoroca que a gente verificou. Então, embora a gente saiba que existe tecnologia, mas eu não sei o custo dessa tecnologia para recuperar aquelas duas fotos ali de baixo. Um parque de uso restrito não poderia estar com imagens daquela ali que eu estou mostrando. Aquela ali são apenas duas fotos. Elas não dão conta de retratar todo o tamanho da área com solo exposto que tem lá, que é gigantesca a área do parque com solo exposto. O total da área do parque, incluindo também a área da aldeia, são 985 hectares de solo exposto. Na página seguinte, a gente consegue mostrar para vocês áreas produtivas e recuperadas pelos indígenas pataxós. Essas fotos são com área cultivada com abacaxi e a foto da direita demonstra uma área no sistema de cultivo agroflorestal. Na página seguinte, a gente vê mais algumas fotos de algumas bananeiras ao fundo, mas ela é também mais uma amostra do potencial de trabalho no sistema agroflorestal desenvolvido por eles. E, à direita, é uma área plantada com mandioca e nós tivemos a oportunidade de comer lá com eles. Uma delícia, por sinal. Bom, então, com essa nossa saída, a nossa conclusão no nosso relatório, a gente percebeu nitidamente a contribuição dessa população para a melhoria das características ambientais do parque no que diz respeito à área da aldeia e um total descaso com demais áreas do parque de uso hoje e ocupação por poceiros. Pelo menos é a forma como as pessoas se reportam, que os indígenas se reportam àqueles fazendeiros que estão lá. E essa degradação ambiental está sendo progressiva e assustadora daquele município. Nós esperamos que, com essa demonstração de poder de uso de uma população tradicional, do uso sustentável dela com o território, o Estado de Minas Gerais possa agir e mostrar para todo o Estado e também para o Brasil que é possível, sim, conviver e recuperar ambientes com a presença humana, mas com a presença humana de boa fé, de boa vontade e com essas pessoas que compreendam e saibam fazer uso sustentável dos ambientes naturais. e eu tenho certeza que ali dentro daquela aldeia tem as pessoas chaves para fazer esse trabalho. Eles têm conhecimento, eles têm tradição, estão resgatando a cada dia conhecimentos dos seus antepassados e não só esses conhecimentos. Eu vi jovens indo para a faculdade fazer curso de agronomia, aprendendo mais sobre os cultivos agroflorestais, que são filhos da aldeia. Então, não é só um conhecimento do passado que eles querem resgatar, eles querem interagir com o novo, com a tecnologia, mas de uma forma que o ambiente seja completamente respeitado. Esse parque pode ser um exemplo para o estado de Minas Gerais. Eu agradeço esse momento em nome do Glenn, do diretor técnico e de demais corpo técnico da empresa. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado. Essa foi a senhora Marcia Campanharo Zanetti Bonetti, representando aqui na audiência a Emater. Eu quero passar agora para a apresentação do senhor Guilherme Consenza Almeida Franco, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Ah, não, estou, peraí, que eu corrigi aqui. É o Alexandre de Almeida Matias, ele que fará a apresentação. O Guilherme está aqui acompanhando também a audiência. Bom dia. Gostaria de agradecer a Assembleia Legislativa, em nome do deputado Cristiano, por essa oportunidade de estar expondo aqui uma comunidade que ela vem trazendo uma oportunidade, oportunidade para o governo do Estado de Minas Gerais, uma oportunidade para a própria FUNAI e para a sociedade de entorno. Haja vista que é uma comunidade que, além do uso sustentável da terra, ela pratica educação ambiental, ela trabalha com conservação do solo, literalmente. Bom, eu queria, os objetivos aqui é relatar a história dos indígenas do Pataxó, como chegaram na área do Parque Estadual do Rio Corrente, ilustrar um pouco o status de conservação e a evolução do processo de degradação do parque, demonstrar que, entre 2011 e 2014, obviamente, a gente deu uma talma, chegamos a 2016, como as áreas se recuperaram, que estavam sob vigilância da comunidade, questionar como se deu a criação, à luz dos princípios da conservação, discutir sobre a quebra de paradigmas, o que tange a incompatibilidade entre o uso e a conservação dos recursos naturais. Obviamente, quando a gente fala em unidade de conservação, foi uma grande onda, que começou na década de 60, 70 e 80 e culminou na década de 90 com uma série de criação de unidades de conservação no Brasil. Ótimo, foi muito bom isso. A gente conseguiu preservar muitas áreas, só que muitas áreas foram criadas no escritório, no papel. Ninguém foi na área verificar quem estava lá. Então, isso, os conservacionistas restritos, eles ainda vêm com aquele neomito de que a natureza deve ser intocada. Não, a natureza deve ser manejada. E conservação fala-se de manejo, não de isolamento restrito. Bom, aí a localização do Parque do Rio Corrente, a colega Márcia, que apresentou, fez na sua apresentação, mostrou o limite do parque e os limites do território de uso hoje da aldeia de Herutuco na Pataxó. Bom, o histórico é o seguinte, com o evento do Fogo 51, quando o antigo IBDF ainda, ele detia toda a parte ambiental no Brasil, inclusive, da criação de unidade e gestão de unidade de conservação, começou alguns conflitos na região do Monte Pascoal. e houve, inclusive, uma chacina de indígenas lá e uma série de represálias. Muitos grupos acabaram se retirando daquela região para poder preservar suas famílias, porque são pais de famílias, são trabalhadores, então tiveram que sair. Então, para onde é que o Estado brasileiro fez a relocação deles? Para a Fazenda Guarani. Só que a Fazenda Guarani é um território muito pequeno e muito montanhoso, onde você não consegue produzir muito lá. Você tem muita floresta, porque os índios preservam assim, mas você não consegue produzir muito bem lá. E as famílias vão crescendo. Você aumenta, você começa a tornar um ambiente populoso, isso começa a gerar conflitos. Então, houve outra dissidência. Então, a comunidade Gerutucunã Pataxó, liderada pelo Cacique Bayara e a comunidade da Udemirueira, liderada pelo Seu Zusa, resolveram sair de dentro da Fazenda Guarani, que é uma reserva indígena, que foi uma doação, inclusive, foi uma permuta, inclusive, o governo do Estado fez com o governo federal. Bom, a partir daí, a Gerutucunã foi para o Parque do Rio Corrente e foi, não foi sozinha, para o Bayara, para o Clemes, para toda a comunidade, saber que existia lá, alguém falou para eles. Alguém levou eles lá. Talvez, a gente não sabe os motivos disso, mas talvez fosse para coibir a ação de poceiros. Porque achou, vou levar eles para lá, vai coibir a ação de poceiros. Pois bem, os índios Pataxó não estão aqui para guerrear com ninguém, não estão aqui para brigar com ninguém, estão aqui para juntar forças. Chegaram lá, no território da Gerutucunã, tiveram acesso a esse território pelo IEF, foram conduzidos, o próprio Cacique já relatou isso, a gente tem servidores da FUNAI que acompanharam a saída na área e lá foi feito o reconhecimento. Falou, aqui, Cacique, está bom? Olha, está ótimo, aqui dá para mim criar a nossa comunidade aqui. E assim foi. Baiara foi para o parque Sado Arro do Rio Corrente e Seusufo para a Serra da Condona. E hoje, eles estão vivendo esse martírio. Não podem produzir, não podem construir, não pode ter luz elétrica, não pode ter água, não pode nada. Enquanto, quem está no ilícito, de fato, pode tudo. Então, parece que existe dois pesos, duas medidas nesse processo. Há uma coisa de se avaliar. Bom, e aí chegaram. Uma forma de acampamento, foram se estabilizando. Vocês podem ver que em 2010, essa foto foi tirada, uma área coberta por pá sujo, e aí eles foram trabalhando. Só que mudou a direção do IEF e aí os índios começaram a ser utilizados. Mas, até então, como está lá e lá, existe o testemunho a terra e está lá como testemunho, não foi feito nada para controlar as ações dos poceiros. Os búfalos continuam lá, matando nascentes. Cada patada de um búfalo é 200 quilos, sobre 10 centímetros quadrados. Então, você imagina como você ficar batendo uma reta de aço de 25 quilos no chão, em cima de nascentes. Então, não há nascentes, não há água, não há nada que suporte isso. A comunidade, prontamente, começou a tentar evitar a entrada desses búfalos e gados na sua área, na área em que eles estavam. E aí começaram outros conflitos. Só para vocês terem ideia, a situação hoje é essa. Você tem fazenda com porteira nova, com mata-burro limpo, porral reformado, você tem drenagem de áreas, com uma foto esquerda inferior ali, drenagem de grandes áreas para a formação de pastagem. pegando uma área que é brejosa, que é uma área de enorme biodiversidade, e transformando ela num seco para confecção de pastagem. Lá, outra foto do curral, a Marcia veio falar da cerca aqui, usando madeira nativa para poder fazer cercamento. Esses absurdos que acontecem. E o Estado brasileiro, cadê? Eis a questão. O índio não pode plantar, o índio não pode construir sua casa, não pode ter energia elétrica, não pode nem, deputado, não pode nem conservar remédio, porque tem pessoas lá dentro que têm problema de diabetes, que precisam tomar insulina, e ela tem que ser resfriada. Nem isso eles podem, nem isso eles têm direito. Está aí. Durante os conflitos, essas são as visões que a gente tem. Além das fotos que a Marcia mostrou, a gente tem áreas completamente degradadas por sobreexploração de gado. Então, olha só, declividade acima de 35 graus é proibido por lei, botar gado, fazer desmatamento e está ali. Áreas totalmente degradadas e que muito dinheiro público vai ser gasto para retornar essas áreas. Bom, como se não bastasse, eles colocam, até um fogo também. Até um fogo porque é mais fácil, então, além da poluição atmosférica, está aí matando ninhos de animais que estão, animais rasteiros que não podem correr, jabutis e outros animais que estão sendo mortos ao longo dessa devastação. Em um determinado momento também, os posteiros colocaram fogo próximo à aldeia na tentativa de expulsar os índios. Também foi um tiro no pé, porque os índios foram lá, apagaram fogo e começaram o processo de reforestamento, todo mundo numa paz, numa paz tremenda, sem entrar em conflito com ninguém. Está aí, deputado, essa foi a área que foi incendiada e que daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ela está hoje. Esses são os incêndios que os pataxó têm constantemente apagado para não ver a mata sucumbir diante dessa pressão. Está aí o território, o uso do ambiente pela comunidade, a Marcia falou isso muito bem, mas eu vou estar falando um pouquinho mais para a gente fixar quem são os pataxó e quem é a aldeia de Herotuclã. Essa é a área que eles utilizam. Em amarelo, lá é onde está a aldeia, as áreas de moradia e de circulação, as outras áreas não se circulam muito a não ser de ir lá levar uma semente, de coletar uma semente para fazer uma muda, basicamente isso. Não se faz caça lá. O que a área da aldeia representa em termos proporcional da área total do parque? Em torno de 10%. Em torno de 10%. Bom, essa aí é uma imagem do Google Earth também mostrando a comunidade de cima. e vocês podem ver que onde tem esses quadrados mais cinzas são as áreas produtivas da aldeia, são as áreas de produção da aldeia. E aqui eu tenho uma outra imagem aqui e aqui mais ou menos ficaria assim. Em amarelo são as áreas de circulação, no tom de bege são as áreas de plantio, do verde claro é esse processo de agrofloresta, é o plantio dentro da mata, é o retorno da floresta que eles estão provocando. no entorno verde mais escuro um pouquinho são as áreas, são as matas secundárias que já estão em capoeira, já entrando em árvores de maior porte. E em verde mais escuro é uma floresta secundária já bem recuperada. Deixa eu falar para vocês, no parque não há nenhum local onde exista mata clímax primária, ou seja, aquela mata que nunca foi cortada. Tudo aí já foi mexido. Tudo aí já foi mexido. Essa mata aí é a mata que está retornando de uma degradação do passado. Então, basicamente, aí a gente fez uns códigos mostrando como é o uso dos pataxó nesse território. Então, nós ilustramos cinco pontos dentro do território. Vou tentar ilustrar aqui como é que se deu essa recuperação. Assim, em 2011, essa área que está dentro do território dos pataxó, sem intervenção deles, só por proteção, por vigília. Em 2011, estava daquele jeito. Em 2014, olha como é que começou a voltar a vegetação. Começou a cobrir o solo que estava antes exposto. Obviamente, há lugares que não tem como. Se não tiver intervenção humana, não volta. Essa área foi uma área que foi queimada. Foi queimada em 2011. Próximo, em 2011. ela estava assim quando chegaram, os pataxó chegaram. Em 2014, ficou assim em função daquele incêndio criminoso. E agora está começando a ficar assim, está começando a voltar. Essa aqui é uma outra área mostrando, evidentemente, que a vegetação está começando a retornar também entre 2011 e 2014. Outra área, a área 3, também dentro da área de domínio deles, a vegetação retornando. Bom, aí a lagoa... Eu batizei o Baial e o Pataxó lá da Jerusalém. Me desculpem, eu acabei batizando para colocar no relatório. Chamei de lagoa grande e de lagoa pequena. Então, são as duas lagoas que tem lá. São lagos, na verdade, porque eles foram construídos, não são lagos naturais, não são lagoas. Mas está aí uma grande potencialidade, mas está sendo assoreado porque na cabeça dos morros está degradado e grande parte do sedimento está indo para o leito desse lago. Então, está se perdendo muito aí. Os índios poderiam estar criando peixe, poderiam estar fazendo manejo de jacaré de popo amarelo que tem aí dentro e eles simplesmente deixam os animais crescerem, deixam os animais se reproduzirem. Falo de novo, não há caça dentro do território deles. Aí, para a gente poder confirmar a fala, a gente começou, nós resolvemos fazer uma comparação com áreas externas. Se dentro do território do Pataxó está se recuperando, como é que está o parque? Como é que está fora do território deles? Aí mostramos, a área 1, vocês podem ver que os circulozinhos representam em 2011 e 2014. 2011 do lado esquerdo, 2014 do lado direito, você vê que os fragmentos florestais estão reduzindo, estão diminuindo, claramente. Vamos pegar outro? Olha aí, os fragmentos estão sumindo e as passagens estão avançando sobre esses fragmentos. Área 3, mais um exemplo do avanço da degradação. Bom, e como é que está gerando o Tucurã hoje? Gente, por eles, está muito bem. Poderia estar bem melhor. Poderia estar bem melhor. Se o Estado pudesse, fizesse e contribuísse para essa comunidade. Está aí uma área verde, é uma área linda, é uma área gostosa de você entrar, é um povo acolhedor, é um povo educado, é um povo que mantém, é uma aldeia extremamente limpa, sabe? É um lugar assim que, quem for visitar, vai se sentir muito bem naquele ambiente com essas pessoas. Está aqui as festas que eles fazem, que eles chamam a comunidade para dentro da aldeia, traz a universidade para dentro da aldeia, traz as escolas técnicas, traz as escolas estaduais para dentro da aldeia, mostra a cultura indígena, mostra o meio ambiente, dar exemplo disso. A gente está diante de uma oportunidade aqui, uma oportunidade muito grande, sabe? Está aí, a feira do dia do índio, as festas do dia do índio, como é que as pessoas vão para lá, como é que elas reconhecem a sociedade de Valadares, de Azucena, a sociedade do entorno, como reconhece essa comunidade ali, gente? E está aí o modo produtivo deles, frutíferas, frutas as mais variadas, sabe? Está aí, a Márcia mostrou a foto antes, mas acho que isso é um plantio de feijão com abacaxi, não é, Márcia? Abacaxi do lado direito, feijão do lado esquerdo, sabe? E eles diversificam, não fazem áreas extensas de plantio. Está aí os meninos brincando aí, São Félix, não é, Bairro? São Félix. São Félix aí, esse é o único tipo de degradação que a gente viu até lá, brincar na água, se pode chamar. Bom, diante disso, gente, a gente começa a questionar algumas coisas, principalmente os neomitos, essa conversa de conservação. Conservação se faz com seres humanos, não se faz sozinho, não, porque a Terra tem o seu processo natural de evolução. O parque é um conjunto de fragmentos que funciona como corredores de animais silvestres, sim, o parque funciona como corredor, ele tem fragmentos que esses animais podem migrar de fragmentos em fragmentos, mas, olha só, se não tiver manejo do fragmento, eles acabam, porque o efeito de bordo se pós vão destruindo os fragmentos florestais, independente de ação do homem. A eficiência do parque como unidade de conservação para a conservação da biodiversidade, a gente questiona ela, porque, olha só, gente, dentro do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, existem dois tipos, proteção integral, desenvolvimento sustentável. O parque, dentro do grupo de proteção integral, é o terceiro mais restritivo, só perde para a Estação Ecológica e a Reserva Biológica que não pode nada, só pesquisa científica. Para você ter um parque, você tem que ter um fragmento florestal muito bem conservado, você tem que ter, sabe, uma biodiversidade estudada, você tem que ter fundamento técnico-científico para você compor um território de um parque. Você não pode chegar e criar um parque simplesmente, mesmo porque você vai mexer com a vida das pessoas. Atividade de passeio de degradação do solo e a destruição das nascentes perduram ainda. Então, gente, nós estamos indo para 20 anos o parque, nem o plano de manejo do parque não foi feito, dentro do meu conhecimento, pode ter sido feito, mas não foi divulgado. Mas, dentro do que nós conhecemos na FUNAI, não foi feito. E o SNUC determina que, a cada cinco anos, que nos primeiros cinco anos seja feito o plano de manejo e a unidade seja revista a cada cinco anos. Não há registro disso. Bom, as faltas de ação de sistemática para a conservação. Eu não vou ficar lendo, não. O que importa é o seguinte, é que, para você construir, você tem que fazer estudos e você tem que, eu estou criando um parque, mas eu vou ligar o parque do Rio Corrente, a APA de Assucena, ao Parque Estadual do Rio Doce, e vou criar um grande corredor ecológico aqui e vou poder manter grandes, por exemplo, grandes felinos. Que o felino precisa de um raio de 300 quilômetros para poder sobreviver uma onça pintada. Um home range, que a gente chama cientificamente, 300 quilômetros. E nem fazenda esse corredor daria para isso. Então, por isso que a gente encontra sussuarana, onça pintada dentro de áreas de fazenda. Bom, os técnicos do EF, claro, têm que defender a posição deles, eles falam que o parque é salutar para a região. A gente diz que não. O parque, da forma que está, não. Vamos recategorizar essa unidade, vamos criar uma reserva de desenvolvimento sustentável e vamos tornar a aldeia de Eurucunã o centro de conservação do Médio Rio Doce, centro de conservação ambiental e cultural do Médio Rio Doce. Vamos trabalhar com os corredores ecológicos, vamos continuar com a conservação. A gente não quer destituir unidade de conservação, ninguém está em guerra com unidade de conservação ou em guerra com o EF. A gente quer oferecer uma oportunidade para a gente começar a ver a conservação de uma forma, vou dizer assim, uma forma mais racional, mais racional. Se for para colocar paixão, o Funai coloca paixão junto com os índios, em conservação, isso coloca paixão e a gente nunca vai se entender. A gente tem que colocar racionalidade nesse processo. E outro detalhe, o parque está a 12 quilômetros da calha do Rio Doce. E a gente tem a represa de Baguari. Ela já mudou toda a estrutura do rio. Então, a gente tem todo um ambiente que está extremamente modificado. O que a gente espera é justamente isso, é tirar a categoria parque, porque não está encaixando bem ali, e colocar uma categoria que realmente encaixe com aquela realidade. E aí, possamos juntar forças e trabalharmos juntos para a conservação daquela região. Eu podia até falar de espécies ameaçadas. O relatório do IEF fala de espécies vulneráveis. E a única que ela cita é o Ciagros Macrocarpa, que é uma palmeirinha chamada Marimoli. Ela realmente está vulnerável e ela ocorre ali no sudeste de Minas, ocorre no Espírito Santo e nessa região ali do médio Rio Doce. Só que, aí está a foto dela, só que não há nenhum projeto de conservação para essa palmeirinha. Não há projeto de conservação. Mas se usa ela como argumento para tirar os índios do parque. e os índios reproduzem ela e plantam ela dentro da mata. Os únicos que colocaram a semente dentro de uma sacola esperaram germinar e foram lá e plantaram. O Estado não fez, o Posseiro não fez, ninguém fez. Eles falaram e fizeram. E não sabiam o que era uma espécie vulnerável. Então, gente, princípios da conservação. Você tem que considerar a representatividade do parque que você está criando, daquele perímetro, dentro da região. Isso representa mesmo? É representativo? Isso vai fazer conservação de fato? Complementar a idade? Tem que complementar alguma coisa? Isso é UCN? Isso é WWF? Isso é Conservation International? Que está falando isso muito antes do SNUC, já se falava nisso. Tem que ser insubstituível. Eu tenho esse fragmento aqui, ele tem que ser insubstituível. Só posso conservar, se ele for pequenininho, não existe outro em lugar nenhum no planeta. Só tem aqui. Então, vamos ter que criar aqui um jeito de proteger isso. mas ali não é o caso, ali é um mar de fragmentos, é um mar de fragmentos daquela região cercada por eucalipto. Eficiência. Eficiência é essa relação do custo-benefício. Eu vou gastar muito para recuperar uma área, então vou buscar áreas que já estejam com um certo grau de conservação, onde tenha comunidades que estão trabalhando em conservação. Isso é custo-benefício para o Estado. O Estado não pode ficar para sair recuperando, recuperando, recuperando de qualquer jeito. Tem que ter um planejamento para isso. E a flexibilidade, sabe? É essa flexibilidade que eu falo. Ah, o limite está passando aqui, mas tem uma comunidade que trabalha bem a conservação, então, peraí, eu vou dar uma volta aqui, vou manter aquela comunidade, vou chamar ela para dentro do conselho gestor da unidade, vamos trabalhar juntos, vamos juntar força para isso. e a vulnerabilidade, como eu já falei, se você é insubstituível, aquela área é vulnerável. Nós, desculpa, nós não vimos nenhum desses aspectos concretos dentro desse território. Então, nós consideramos que o parque, ele deva ser recategorizado, a gente pede ao IEF que reduza essa rigidez ao ver a lei, a lei, ela não pode ser vista na letra, que ela está, não indeterminar, porque cada situação é uma situação, gente. Tem lugar que tem que criar parte, tem que criar reserva mesmo, mas tem lugar onde eu tenho participação da comunidade, eu tenho participação na sociedade, eu tenho que flexibilizar, eu tenho que estar trabalhando com eles, eu tenho que ser mais flexível. Então, assim, sabe, Juliana, da que você está aqui, assim, pedir, levar essa mensagem para o IEF, a gente quer é trabalhar junto com o IEF, a gente não quer brigar com o IEF, a gente não quer discutir teorias, a conservação escrita por americanos, a gente quer discutir, é a conservação feita por brasileiros e brasileiros mesmo, que são os índios. Gente, muito obrigado, eu agradeço pelo meu coordenador regional, Tiago Henrique Fiorotti, não está aqui por um problema de saúde, mas muito obrigado, é isso que a gente tem a dizer. Muito obrigado, sou o Alexandre Almeida, pela bela exposição, quero dar continuidade, convido para fazer aqui a sua intervenção, o senhor Leonardo Farias, coordenador de informação e monitoramento substituto, representando aqui a Zelene Inácio, diretora de proteção territorial da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Bom dia a todos, bom dia, seu presidente, bom dia, os presentes. Eu tenho um conhecimento um pouquinho da questão do Baiara, porque, enquanto técnico, em 2013, eu tive o prazer de ir lá. Estive lá, enquanto técnico, fazendo uma qualificação da reivindicação dos indígenas, não só lá, quanto lá na Serra da Candonga, e pude perceber tudo o que aqui foi descrito, falado pela representante da minha até, o próprio Alexandre. Essa questão da energia é uma coisa bem preocupante que a gente até tentou um diálogo, porque os indígenas lá, no caso, a gente pôde perceber principalmente na questão do Serra da Candonga, para guardar a insulina, eles colocavam, amarravam, colocavam dentro do rio porque não tem energia. Eu creio que isso deva ocorrer também na questão do rio Corrente. A questão que a gente percebeu também, não foi falada aqui, mas a gente foi bem visível, inclusive, o Baiara mostrou para a gente, junto com o pessoal, é a questão do búfalo e do gado, que a gente encontrou várias nas plantas, ao redor, nas áreas mais onde eles perambulam, a questão do carrapato. Tem vários, a gente, inclusive, até tirou foto, mas foi em 2013, não sei se até o pessoal tem aqui, mas a gente pôde constatar uma série de situações que a criação de búfalo e de gado tem feito, a questão do assoreamento, essa foto que a Márcia mostrou aqui, eu tirei uma semelhante em 2013, o Baiara apontou essa questão desse assoreamento. Então, tudo isso, pelo que já foi descrito aqui, toda a situação do parque em si, a gente, quando chegou, eu cheguei lá, eles estavam colhendo a questão da mandioca, eles conseguiram uma ajuda para o pessoal aqui de Belo Horizonte levar, eles estavam colhendo em torno de 30 toneladas de mandioca, que é muito boa, se não, a gente aproveitou, mas, e tudo forma agroecológica, toda a plantação, então, eu creio que, de fato, e tudo o que a gente viu em campo, naquele período e o que foi descrito hoje, eu creio que dá para fazer sim, acho que dá para a gente tentar recategorizar esse parque, fazer uma proteção melhor, porque a gente viu várias denúncias, a gente tentou conversar com o pessoal do IEP, inclusive, não tem necessariamente vindo pessoalmente, mas a gente tem sido representado pela Coordenação Regional de Governador Valadares, por intermédio do Tiago Fiorotti, nas reuniões com o IEP, numa tentativa de chegar num diálogo, num consenso com relação à área, porque é isso, a área está muito degradada, a parte que tem poceiro, que passa o gado, ela destrói mesmo, a gente viu isso claramente em 2013 e tem visto agora também, então, creio eu que eu acho que se a gente chegar a conversar no diálogo, eu acho que a gente consegue fazer a recategorização desse parque, sim, e permitir o uso dos indígenas, permitir o uso das pessoas que estejam lá, desde que da forma correta. ok, obrigado, senhor Leonardo, quero passar a palavra agora para a senhora Juliane Carolina de Almeida, que é assessora da Diretoria de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, representando aqui o diretor-geral, João Paulo Mello Rodrigo Sarmento. Bom dia a todos, eu agradeço o convite de participar dessa audiência pública, cumprimento todos os presentes aqui na mesa e toda a plateia. Bom, o diretor de Unidade de Conservação e diretor-geral do IEF, os senhores Henri Dubois Collet, diretor-geral João Paulo Mello Sarmento, infelizmente, não puderam estar presentes em virtude de viagem previamente agendada, e infelizmente não puderam comparecer aqui nessa sessão. Bom, em conversa com o diretor de Unidade de Conservação, Henri Collet, eu fui informada que nessa quinta-feira ele vai apresentar uma proposta ao deputado Durval Ângelo, apresentando soluções para esse impasse envolvendo o Parque Estadual do Rio Corrente. Então, já é uma notícia, uma direção positiva do IEF, demonstrando que o IEF não está omisso, não está parado, ele está buscando soluções, porque é um impasse que já arrasta há muito tempo, envolvendo vidas, envolvendo proprietários, envolvendo parceiros, envolvendo terceiros, envolvendo a vida humana. Então, nessa quinta-feira, o diretor de Unidade de Conservação, Henri do Bois, vai apresentar essa proposta ao deputado Durval Ângelo, para que possa ser uma solução envolvendo esse impasse com os indígenas referentes ao Parque Estadual do Rio Corrente. eu vou estar levando toda a discussão aqui dessa reunião para os diretores, essa proposta de recategorização da unidade, para ele também, para que eles possam se posicionar, se manifestar da forma devida. Não posso me posicionar em relação ao IEF, em relação a essa proposta, mas estou aqui na condição de ouvinte e vou transmitir todos os encaminhamentos a eles. Agradeço a todos os presentes e passo a palavra para o deputado Cristiano. Obrigado, Juliane. Eu quero aqui fazer um pedido para a assessora da diretoria que copie a presidência da comissão com relação a essa proposta que vai ser apresentada ao líder do governo, o deputado Durval Ângelo, porque, uma vez que a comissão está atuando na questão da temática, nós gostaríamos também de participar junto ao diretor no sentido da construção dessa proposta. Acho que o nosso líder aqui do bloco também é interessante que esteja junto conosco nessa construção. Está bom? Nós vamos fazer aqui o requerimento para formalizar esse pedido, mas, aproveitando a sua presença, já leve para nós essa solicitação. Continuando, passando agora a palavra para a senhora Darciera de Souza Pereira, que é a prefeita municipal de Açucena. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento o presidente dessa comissão, deputado Cristiano, aos deputados que fazem parte, estão aqui conosco, o deputado André, a deputada Celise, Cacique Baiara, e, na pessoa da Martinha, eu cumprimento a todos os movimentos sociais que aqui se encontram e todos os indígenas que estão conosco nessa audiência. Quando nós solicitamos esta audiência junto à Comissão de Direitos Humanos, deputado, já é o segundo momento em sete anos que nós nos reportamos à Comissão de Direitos Humanos pela questão indígena. A primeira audiência aconteceu em Açucena no momento em que a presença dos indígenas no território começou a ser questionada pelos poceiros ou, em muitos outros casos, grileiros que entraram em afronta, inclusive, contra a vida de indígenas. A situação lá melhorou muito, como disse a Márcia aqui, é visível, graças a um trabalho persistente e, digamos que, dentro de modelos alternativos que são de conhecimentos dos próprios indígenas. Eles têm esse cuidado, eles têm esse amor, eles têm esse apego pela terra. E, nisto, foi possível, sim, com as poucas ajudas que o município pôde prestar, porque o município de Açucena é de pequeno porte, é um município que tem poucos recursos também financeiros, mas hoje é possível a gente chegar lá e ser recebidos em um ambiente muito alegre, um ambiente muito gostoso. Mas, enfim, algo que tem nos deixado em uma situação triste, a gente fica triste, porque em sete anos foram muitas idas e vindas, foram muitas reuniões. Eu acredito que o Cacique Baiara, o Clemes e mais o grupo que acompanha já estão, inclusive, saturados, estão aguentando mais. São vários momentos, está aqui a FUNAI que acompanha desde o início e podem falar que eu não estou mentindo. Nós já batemos em praticamente todas as portas dentro do Estado de Minas Gerais, tentando encontrar uma solução, porque a questão da territorialidade, ela não tem tanto problema em resolver, porque é uma lei, um pequeno empecilho lá na lei, que, como disse o Alex, buscam modelos talvez americanos, europeus, eu não sei de onde trouxeram, para uma realidade que não condiz com a vida desse povo no dia a dia. O Parque Estadual do Rio Corrente, ele é totalmente atropizado, como vocês puderam visualizar em algumas fotos ali. A presença humana lá dentro, ela é muito forte, a presença do gado é maior ainda. se a gente for analisar toda a extensão, ela é praticamente pastagem, Alex. Você mostrou ali que a gente chama na nossa linguagem popular restingas, pequenos espaços que sobraram, porque talvez até o boi não conseguiu chegar lá. A margem onde nós tínhamos muita água que abastecia o lençol freático e também o rio corrente, ela está totalmente seca. os búfalos estão lá em margem de 200, 300, 500 búfalos. É uma coisa horrorosa de se ver. E o que acontece? A situação vai se agravando, por quê? A cultura do indígena, não vou me reportar a isso, vocês sabem muito bem do quanto esse povo tem de tradição, mas num ambiente como aquele em que não se pode favorecer, fortalecer esse povo, esse grupo, consequentemente eles vão ter que buscar outras formas de sobreviver e vão perdendo as suas origens. Então, na qualidade de representante daquele município eu me vejo muito preocupada. Os indígenas hoje são muito bem vistos, muito bem aceitos, são um povo trabalhador, um povo que se inseriu na vida do povo de Assucena também. Hoje eles fazem parte, são assucenenses. E com isto, nós nos preocupamos e foi com isso que a gente veio aqui. Procuramos o presidente Cristiano e colocamos para ele. Abraça essa causa junto conosco. Ele levou até a comissão e a comissão acatou. A gente agradece, nós agradecemos. E nesta proposição de recategorização, é um palavrão danado, do parque. Eu digo que, primeiramente, nós precisamos reconhecer o meio ambiente com o humano dentro, com o ser humano lá, com o homem, com a mulher, com o indígena, com o quilombola. E lá nós temos também uma comunidade tradicional que está dentro do parque. Eu não sei há quantos anos ela está lá, mas é uma comunidade tradicional quilombola que tem posse legal da área. E está lá também as adjacências do que nós consideramos que seria a reserva indígena. Um povo que também protege, que trabalha pela conservação da terra, mas que está sendo oprimido, pressionado, por um grupo de grileiros que já foram, inclusive, ressarcidos, eu não lembro agora que nome se dá a isso, no momento em que se desapropriou essa área para ela se tornar parte. receberam o dinheiro, mas voltaram para dentro, foram indenizados, mas voltaram para dentro da área do parque e estão lá. Ali, inclusive, não apareceu uma construção monumental, que eu considero como uma mansão que foi construída lá, Márcia. A beira da aldeia Gerutucunão. E quando o município precisa levar lá até as políticas públicas da saúde, que, inclusive, o Estado tem feito, inclusive, muitas resoluções na saúde indígena para repassar recursos para atender a saúde do indígena, o município se vê em condições de ilegalidade para executar as resoluções. A construção de unidade de apoio para a saúde, a construção de uma escola, hoje, por exemplo, eles atuam lá dentro de uma escola construída a pau a pique, com telhão, condições insalubres, tudo limpinho, tudo muito bem, cuidado, mas insalubre. Enfim, nós temos hoje dentro do governo a necessidade de, além de reconhecer, o deputado, deputados aqui presentes, reconhecer essa situação e nos ajudar a reorganizar esse serviço, a reorganizar, a dar essa oportunidade deles terem o território reconhecido como indígena, temos também a necessidade de que as políticas do governo conversem entre si, os diversos segmentos, as diversas secretarias que atuam nas políticas públicas, conversarem entre si para uma secretaria colocar recurso a outra, impedir que esse recurso seja aplicado. E eu, enquanto ente público, enquanto representante de um município, não venha novamente a responder processos, que eu já estou respondendo um, por improbidade administrativa, o uso de recurso público em uma área que não poderia ser utilizado, e isso é grave. Então, eu venho aqui me colocando como representante do município, mas também como um agente social, pedir que essa comissão hoje, essa audiência que hoje consiga colocar dentro das propostas esta iniciativa de reconhecimento, de refazer aquela lei, de fazer, de reconhecer aquele parque como uma unidade de proteção, sim, que é importante para nós, mas que acolha o humano, que integre a comunidade indígena, que ela passe a fazer parte do território destinado aos indígenas. Agradeço a todos, eu não desanimei, eu sou resiliente, eu continuo nesta luta, e acredito que dias melhores virão, se a gente se unir, se a gente conseguir colocar esse objetivo que está na pauta em ação. Muito obrigada a todos pela oportunidade, tenhamos um bom dia. Muito obrigado, prefeita Darcyra. Fazer, às vezes, o que tem que ser feito é infligir, muitas das vezes, legislações criadas por grupos dominantes, não é verdade? Então, veja bem, a prefeita, no esforço de tentar garantir a dignidade humana, acaba tendo que responder o processo. Deveria ser o contrário, o mesmo órgão que aciona juridicamente poderia, pelo contrário, concedê-lhe uma homenagem por tentar garantir a dignidade humana de uma parcela importante da população. Esse é o Brasil, não é, gente? Por mais que a gente diga que não podemos perder a esperança, mas tem hora que realmente a gente assusta com o que está se tornando o nosso país. Bom, para encerrar aqui essa parte da exposição da mesa, se eu não estiver esquecendo nenhum dos nossos convidados, quero passar a palavra para o senhor Geraldo Vitor de Abreu, subsecretário de Acesso à Terra e Regularização Fundiária, representando aqui o professor Neivaldo, que é o secretário do Estado e Desenvolvimento Agrário. Antes do Geraldinho fazer aqui a sua intervenção, quero registrar a presença do Marcio Rodrigues, que é consultor do IDEN, representando aqui Marcos Gobira, diretor regional, e também a visita técnica da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, vereadora Áurea Carolina, também chegando o vereador Pedro Patrus e assessoria de gabinete, a Poli Honorato, Gustavo Pessali e a Nana Oliveira. Bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos. Estamos à disposição para a gente fazer aquela parceria que nós já conversamos anteriormente. Passa a palavra, então, para o senhor Geraldo Vítor de Abreu. Bom dia a todos e todas. Quero aqui, em nome do professor Neivaldo, que é o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado de Minas Gerais, saudar e agradecer à Comissão de Direitos Humanos, na figura do deputado Cristiano, pelo convite à secretaria para estar aqui presente, ao deputado André Quintão, à prefeita da Cira e aos demais membros da mesa, dizer que nós, na secretaria, que é uma secretaria nova, ela foi criada no início do governo Fernando Pimentel, ela expressa exatamente esse compromisso do governador Fernando Pimentel para cuidar de questões relacionadas às minorias, que, em outros momentos, não tinham no Estado um espaço de tratar essas questões, tratar esses conflitos relacionados à agricultura familiar, relacionados à questão da terra, que sempre está em conflito, em discussão, e essa sensibilidade do governador em criar a secretaria, juntamente com a secretaria de Direitos Humanos. Nós temos aqui hoje a presença do João Pio também, que coordena a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais dentro da secretaria, tendo a seda como secretaria executiva. Nós temos buscado, por meio dessa comissão, construir um caminho que aponte soluções para esses diversos conflitos que nós temos em todo o Estado de Minas Gerais, sejam eles relacionados a povos indígenas, povos quilombolas, povos tradicionais, geradeiros, pescadores, vazanteiros, enfim, uma infinidade de povos tradicionais que, em outros momentos, pareciam invisíveis aos nossos governantes nesse Estado. Nós temos na comissão tentado construir um diálogo sobre os conflitos em unidades de conservação e não são poucos, não é apenas esse. Praticamente, todas as unidades de conservação do Estado de Minas Gerais, nós vivemos conflitos fundiários, conflitos com povos e comunidades tradicionais e eu tenho buscado nesse diálogo com o IEF fazer uma ponte para que nós não caiamos nos extremos nem do conservacionismo, nem também de achar que nós não precisamos das nossas unidades de conservação. Os povos e comunidades tradicionais não são inimigos das unidades de conservação, assim como as unidades de conservação não devem ser inimigas dos povos e comunidades tradicionais. Nós precisamos construir um caminho que traga harmonia a essa convivência. Na medida em que for possível conciliar a convivência dessas comunidades, desses povos dentro das unidades de conservação, tanto melhor. Eu digo isso porque, muitas vezes, nós tratamos as unidades de conservação como inimigas do povo daqueles que querem estar na terra produzindo, sobrevivendo, desenvolvendo as suas relações culturais e espirituais e veem na unidade de conservação algo que os impeça de fazer isso. Eu perguntaria aqui a todos vocês se, em 1998, quando a unidade de conservação foi criada, se, em 2010, nós teríamos espaço para recepcionar os indígenas passageiros que foram lá à época pela sensibilidade de alguém do IEF que os levou até lá. Certamente, 12 anos depois de criada a unidade de conservação, se ela não existisse, não teria espaço para isso acontecer. Só teve espaço para isso acontecer porque era uma unidade de conservação. E nós, diante dessa situação fática de instalados lá, assim como também comunidades quilombolas que já estavam lá, nós precisamos construir o melhor tratamento para adequar à unidade de conservação a presença dessas pessoas que contribuem para que essa unidade de conservação, e foi dito aqui, apresentado, para que ela dê a sua contribuição do ponto de vista do ambiente natural ao nosso ecossistema, à nossa conservação de águas, como ocorre lá. Por isso, essa transição precisa ser feita de forma muito transparente e dialogada, porque também naquele território, vocês viram ali, estão um conjunto de outros interesses que não são e não devem ser tratados à luz e na forma como nós estamos tratando esse aqui. É necessário entender que outros interesses, nem tão legítimos, também se encontram naquele território e buscam, de alguma forma, se legitimar em torno de uma unidade de conservação. então, certamente, esse diálogo que será feito pelo governo, orientado pelo governo, por um governo que tem essa sensibilidade, porque nós também estamos vivenciando nessa comissão aqui hoje uma situação que nós já tivemos também em 2013 aqui, nessa mesma Comissão de Direitos Humanos, em que poucos encaminhamentos foram feitos para a solução efetiva dessa situação e desse conflito. nós hoje vimos aqui, dito pela representante do IEF, que será apresentada uma proposta. Pode não ser a proposta que nós finalizemos com ela para resolver todos os problemas, mas, finalmente, será apresentada uma proposta. Nós rompemos uma situação de inflexibilidade para um momento onde nós poderemos, à luz do bom senso, à luz das relações sociais que nós temos naquele território, da ação da Assembleia, da sensibilidade do nosso atual governo, de encontrar um caminho de negociação que, efetivamente, coloque fim a esse litígio territorial lá no Parque do Rio Corrente. Eu espero que a gente tenha sucesso, espero que a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais possa estar, em breve, fazendo esse debate também sobre essa situação e ajudando a consolidar um melhor acordo. Nós temos, hoje, em discussão também no Estado, a regulamentação da Lei 21.147, que trata da destinação e do debate em torno de territórios para povos e comunidades tradicionais. Nós estamos em fase de finalização desse decreto, ele nos permitirá destinar áreas no Estado a povos e comunidades tradicionais que, há centenas, há dezenas de anos, vivem em conflito nos territórios pelo Estado afora. E eu espero que a gente também, nessa comissão, tenha sucesso e a participação das representações da sociedade civil, dos povos e comunidades tradicionais, é fundamental para que nós possamos, junto com o Estado, junto com aqueles que querem encontrar a solução, chegarmos a um bom termo, a tantos e tantos conflitos fundiários que nós temos nesse Estado de Minas Gerais. É essa a expectativa que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário tem, é esse o trabalho que nós estamos empenhados para que ele chegue a uma solução e, que, se esse seja mais um dos conflitos que nós cheguemos a uma solução e que esse Estado possa vivenciar ainda muitos outros encontros que cheguem a soluções que reconheçam a legitimidade e os direitos dessas minorias em outros momentos invisíveis, mas que hoje conseguem ter essa visibilidade e enxergar no governo algum parceiro que tenha sensibilidade para a solução dos problemas, que não são fáceis, não vão se encontrar de um dia para o outro, mas precisa ter sensibilidade e é com essa sensibilidade que nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado. São essas as iniciais, a gente fica à disposição para qualquer outro esclarecimento sobre o trabalho da nossa secretaria. Um grande abraço a todos. Muito obrigado ao Geraldo Souza Abreu, representando aqui o secretário Neivaldo de Desenvolvimento Agrário. Bem, nesse momento, agradecendo a todos os expositores, convidados e convidados, nós passaremos à segunda etapa da audiência, que é exatamente a manifestação dos presentes. Nós já temos aqui, recolhido pela assessoria, uma lista com mais de dez pessoas interessadas aqui em se manifestar. Então, nós vamos garantir o espaço para todas e todos, pedindo só que nós pudéssemos limitar de três a quatro minutos cada intervenção, para que todos pudessem se manifestar, solicitando que se dirijam ali ao microfone, se apresentem, começando pela Natália Patachó. Natália Patachó. Depois da Natália, para ir se preparando, o Everaldo Patachó. O deputado Cristiano, nosso presidente, ele vai voltar em alguns minutos, ele está só recebendo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, com a palavra, Natália Patachó. Bom dia. Bom dia. Cumprimento à mesa em nome da comunidade de Eruto Cunã. Sou Natália. Sou professora na comunidade. E a gente vem acompanhando, como a prefeita da Cira falou, durante sete anos nessa caminhada, junto com o cacique Baiar e o Clemes. Mas nós não cansamos ainda da Cira. O povo Patachó, ele é lutador. Nós estamos na batalha pelo território há 517 anos. Então, assim, um pedaço de terra digno para nós, ele é muito válido. Porque, quando nós fomos para lá, nós fomos levados. Então, assim, a gente tinha vários receios, mas nós fomos com a cara e coragem, com muitos apoiadores que nos apoiaram. E, por causa deles, que nossa comunidade ainda está em segurança. Mas nós ainda não estamos totalmente seguros. Como ontem mesmo, assim que nós saímos da nossa comunidade, nós saímos, era a volta de meia-noite, um carro logo do posteiro saiu atrás de nós. Então, assim, nós tememos pela segurança do nosso povo. Nossa comunidade é pequena. Hoje mesmo, ficaram poucas pessoas na aldeia. E todos nós estamos aqui mais preocupados com quem ficou. Porque nós temos idosos que ficaram, mulheres. Nós temos muitas crianças. Então, assim, a gente pede à Comissão de Direitos Humanos que olhe e analise a nossa causa. São sete anos. Nós não cansamos, mas nós queremos resolver. Porque tem muitas políticas públicas que nós não podemos, principalmente a área da educação. A gente, como professora, quer ter uma escola digna, com a característica de nosso povo, para dar aula às nossas crianças. As nossas crianças perguntam quando nós vamos ter uma escola. a gente tem o apoio do Estado, somos vistos por uma parte do Estado, enquanto a outra não nos reconhece, que é a parte do Instituto. Então, a gente está lá, a gente não quer... A gente quer a mudança de categoria do parque, sim, mas para uma área, seja estadual, indígena, ou uma área sustentável, que a gente permaneça lá, que a gente possa desenvolver a nossa cultura, porque é um passo que a gente foi para lá para o fortalecimento da nossa cultura, que a gente via onde a gente estava anterior, que isso estava se perdendo. Nossa comunidade, hoje, é de 50 pessoas. 30% da nossa comunidade são jovens. E esses jovens, na cidade, a gente sabe que a gente não tem controle deles. Então, assim, como a gente já não tinha na comunidade anterior, então, a destinar a ir para lá foi um passo de estar fortalecendo isso. E como a gente conseguimos isso? Hoje, a gente vê os nossos jovens que não se pintavam, que não se cantavam, que não se dedicavam à cultura, a falar, eu sou pataxó, pataxó com orgulho. Então, assim, a gente pensa nisso, mas a gente também quer desenvolver, porque o povo pataxó hoje não vive mais da caça, não vive mais da pesca, porque não tem como. Então, assim, a gente aprendeu com os indígenas a produzir, a produzir de forma ecológica. A gente sabemos o que a gente pode produzir por nossa sustentabilidade, que a gente também possa aderir um recurso para a sustentabilidade da nossa família. Na nossa comunidade, não tem assalariados, a não ser os professores e alguns aposentados. Então, a maioria é da venda do artesanato, que sai para feiras, para estar vendendo de meio sustentável também. de artesanato de semente, de penas. A gente cria os nossos animais para estar fazendo os nossos artesanatos. Então, assim, a maneira de estar levando as escolas, as faculdades para a nossa comunidade, para que eles vejam o trabalho que a gente faça. A gente vê como as escolas, uma nova maneira de estar mudando o mundo, porque eles vão estar levando como eles levam e trazem novas pessoas à nossa comunidade, do nosso trabalho, da cultura, da agricultura. Então, assim, a gente quer continuar lá. A gente fala mesmo, o nosso povo, os mais velhos falam, nós não temos condição de sair daí para outro lugar e começar do zero, porque lá nós começamos do zero. Nós chegamos, não tinha casa, não tinha nada. Então, assim, foi a força e a união que construímos em sete anos a nossa aldeia. Muita gente pergunta, já tinha tudo isso na aldeia de vocês? Não tinha. construímos tudo com a união. Quem foi lá nos dar apoio no início, chegou lá e viu que nós estávamos em um barracão de lona, hoje vê o trabalho e a riqueza que nós temos. Então, assim, a gente pede com muito carinho da comunidade que vocês analisem e a gente quer uma mudança, que uma permanência, que a gente possa estar desenvolvendo a nossa cultura, a nossa agricultura, de meio sustentável, que a gente possa ter acesso às políticas públicas que nos são impedidas. Porque a gente tem uma parte, que a Dacira falou, nós temos recursos na prefeitura que não podem ser usados e a gente possa perder esses recursos. Então, assim, e que possa estar dando uma condição melhor de vida às nossas crianças, à nossa comunidade. Então, a gente pede com carinho que vocês analisam que possa ver que essa proposta realmente do IEF venha nos atender. Se não for para que a gente possa nos ajudar e contribuir, a gente também sabe o que é bom para a nossa comunidade também. Muito obrigado, Natália. Agora o Everaldo Patachó. Depois do Everaldo, Cacique Mezaque. Então, é bom dia ou boa tarde, não sei, né? Bom dia. Meu nome diz, né, é Patchorran, né? Está aí Everaldo, no RG. Sou cacique lá da Serra da Candonga. Estou bem. Estou aqui, a demanda da gente é uma só, né? Os parentes já falaram aí. Mas acho que é bom também a gente estar relembrando um pouco, né? A chegada da gente nessas terras. Porque lá da Serra da Candonga foi iluminada em 2000. Em 2000, né? Que meus pais, mais meus tios, procurou na época. E acabamos, nós íamos lá para essa terra lá em 2010, né? Que foi também a mesma época de Baiara. Aonde a gente procuramos apoio à FUNAI, né? Primeiro foi a FUNAI mesmo que nós procuramos, né? Tivemos aqui no Estado também, na época, tivemos junto com o André aí, né? Pedindo essa parceria mesmo também e ajuda para estar dando esses apoios a gente. E a gente vê, né? Que ficou meio um pouco a desejar, né? O próprio EF, talvez, o Estado mesmo, junto com a FUNAI, né? E a gente que espera que agora vai mudar, né? A gente espera, com a fé em Deus, que muda mesmo essa demanda que vocês colocaram aí. Então, a gente conseguiu tirar um fazendeiro, né? Que estava lá dentro dessa área que nós tomamos hoje, né? Ele está em outra parte também, foi difícil. que nessa época o próprio EF mesmo não tinha acesso dentro da área, né? Que foi a donde ela ofereceu também essa área lá para nós. Hoje, a gente vê muita dificuldade, né? O próprio EF mesmo, né? Que cartiga a gente lá mesmo, não quer que a gente fazemos nada lá dentro da terra, né? E a gente sabe que a gente tem direito, né? Porque esse território, ele era nosso. Como ele era nosso, nós temos direito de ocupar esses espaços que estão aí aonde a gente podemos criar nossos filhos, né? E manter o que nós somos. Eu não sou muito de falar, não, né? Mas acaba fugindo um pouco, mas estou bem, eu vim mais também para me entregar esse documentinho aqui, né? E a gente sabe também as parcerias que a gente fez com os próprios fazendeiros que estão fora e dentro também, lá dentro dessa área, né? do parque, a destruição que a gente vê muito, já foi citada aqui, a gente viu ali as demandas ali em Baiana também, né? E a gente começou a fazer esse trabalho por conta própria da gente, que a gente sabe qual a importância de preservar dentro dessas áreas, não só dentro da área, que é a área que diz que é a área do parque, como em volta também os fazendeiros que estão, né? Que tinha fogo todo ano lá nessas áreas lá, quem conhece sabe disso, tinha fogo todo ano. Depois que nós fomos para lá, evitou muito isso, a gente está levando essas demandas para lá, para estar mostrando qual a importância da natureza, dos animais que estavam sendo tudo destruídos, né? A água que a gente vê hoje aí, como é que está a devastação da água, veja as pessoas falam, eu estou ouvindo, estava até lembrando, pessoal, o mundo vai se acabar em água. Aí eu olhando nas estradas, a gente viu, eu falei, acho que não, eles falaram ao contrário, vai acabar em água mesmo, em falta de água, que a gente já está vendo aí, né? Que é essa destruição que está aí no nosso país. E a gente vê os interesses, igual foi citado aqui, dos parques, né? Não só o Estado, mas a gente vê outras pessoas que estão por trás disso aí, querendo que a gente vê mesmo, lá na área que nós estamos, a mineração está doida, interessada dentro dessa área. E a gente vê que, isso aí, a gente coloca muito essas demandas para a FUNAI, para elas tomarem providência em cima disso. Por que que eles ofereceram essas áreas para nós? E hoje a gente vê a mineração por trás, tentando ver o que que elas podem estar fazendo para destruir tudo. Quando a mineração esteve lá, até falando, fazendo proposta para a gente, né? Na área lá, a gente descartemos logo, porque nós não queremos nem saber disso, nem sonhar, Deus me livre, né? E, também, o Henrique esteve lá, há poucos tempos lá, também, falando sobre a área do parque. A gente coloca em nossas demandas e vê, né? O que que acontece? A gente tomou lá dentro desse pedacinho lá, ocupando, a gente não pode fazer nada, nem plantar nada e nem construir nada. E o fazendeiro está por baixo, destruindo tudo. O Henrique chegou lá, oferecendo outras áreas para a gente, em outras regiões, que a gente não sabe nem para onde. Logo, eu fui, logo, bem claro, eu falei, por quê? Aqui foi oferecido para nós, porque jogou nós numa armadilha danada. Agora, hoje, a gente toma aqui o que nós tínhamos já de força, né? Nós fizemos aqui. Nós já estamos ficando velhos, nós vamos arribar o cacá de novo com esse pessoal doente que está dentro dessa terra aí para ir para outros lugares que a gente não sabe nem o que vai acontecer lá. Falamos, não, nós queremos, a área é aqui, porque esse território aqui, ele é um território indígena. Ele não era do Pataxó, mas o indígena, ele era um só e é um só. Mudou nomes, mas quem deu os nomes? Os nomes indígenas que deram os nomes dos grupos, né? Por isso que tem vários nomes de povos diferentes. Mas o indígena, ele é um só, o objetivo dele é um só. E eu também, para não ir muito longe, eu vim mais para me trazer o nosso documentinho, porque os parentes já falaram aí, a gente sabe a necessidade de cada um, né? E a demanda de Baiara é a mesma demanda nossa, né, Baiara? Que é a demanda mais difícil, eu acho, no momento, pelo meu conhecimento, é a minha e a de Baiara e é demais outros parentes também, porque tem as demandas de mesafes também e outros parentes aí, mas desde que ele já está bem, já tem uma liberdade um pouco lá, né, de fazer a rocinha dele, criar lá o que ele precisa, fazer o barraquinho dele, então nós também queremos também ter essa liberdade dentro de onde nós estamos, para onde nós podemos fazer o que nós precisamos lá dentro. Quando fala em criação de gado, inclusive está até aqui também, hoje nós estamos obrigados a criar um bezerrinho sim, porque nós estamos em outra realidade, porque antigamente o índio não criava não, porque Deus já dava tudo para ele da natureza, né, era só ir lá e buscar, mas hoje não tem mais, então hoje nós estamos em uma realidade, então hoje nós temos que criar mesmo, entendeu? E hoje a gente quer criar, vamos preservar a natureza, mas vamos preservar também o campo, né, os lugares abertos, para a gente fazer as roças da gente e criar, então eu acho que demais era isso, aí eu trouxe um documentozinho aqui, eu não sei para quem eu entrego, e para eles, né, e a gente espera que isso aí dá certo para a gente, que vamos aguardar. Obrigado. 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 Muito bem, dando continuidade, quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Mezac Patachó. Bom dia, bom dia à mesa, à pessoa do deputado do cristiano, nosso grande parceiro e amigo André Quintão, deputado André Quintão, cacique Baiara, parceiro de longas lutas, não é, Baiara? E bom dia também aos parentes, né, que estão aqui presentes, cacique Everaldo, cacique Clemes, né, cumprimentar também aí os simpatizantes das causas, da causa indígena, e dizer que hoje eu vim aqui com a missão de ser solidário a esses grupos que apresentam, que traz aqui para a Casa Legislativa uma demanda, que é a demanda pelo território. Para falar de dignidade, para o indígena, já parte do direito à terra. É impossível falarmos de dignidade sem antes discutir o direito ao território, porque a partir do território é que vamos pensar outras políticas públicas, é que vamos pensar no fortalecimento da nossa identidade étnico e social. Eu venho ser solidário também à luta do Baiara, do Everaldo e de outros que não estão aqui, e já chamando a atenção dos nossos representantes políticos para esse momento. Esse ano, nós não realizamos o Abril Indígena, porque tinha como a nossa pauta principal o direito ao território, a política territorial no Estado de Minas Gerais, e não conseguimos a presença do nosso governador ou uma audiência com o nosso governador. Isso impactou muito, foi um impacto muito forte para a gente, porque somos cidadãos brasileiros, somos cidadãos mineiros, e dignos também de ser respeitados. Trabalhamos por esse governo, acreditamos nesse governo, foi com festa que as comunidades indígenas recebeu o anúncio de que o nosso governo Pimentel estava eleito. Até então, consideramos essa vitória como a vitória dos movimentos sociais. Não perdemos a esperança, não é, Baiara? mas chama a atenção também que os quatro anos estão se passando. E, desde 2010, Baiara levantou essa bandeira de luta juntamente com sua comunidade, Everaldo também foi para o Parque Candunga, e a administração e a administração tem sido muito morosa, muito devagar, sete anos. Hoje, recebemos aqui a notícia de que, talvez, o diretor vai apresentar uma proposta. E que proposta será essa, Baiara? Que proposta será essa? Viemos para uma audiência pública com, talvez, não a expectativa, saímos daqui com a expectativa de que vai ser apresentada uma proposta, mas chama a atenção para essa proposta. Chama a atenção dos nossos parentes para qual vai ser essa proposta. Porque, recentemente, esse governo golpista chamado Michel Temer trouxe à tona para a votação o marco temporal. E sabemos que esse marco temporal ele parte das condicionantes da demarcação da Raposa Serra do Sol. ou seja, dando com a mão, mas tirando com a outra. E aqui, eu acho que esses dados técnicos apresentados hoje pelo nosso representante da FUNAI, eu chamo a atenção também da população para essa situação. Porque, essas áreas que são parte, se tivesse a boa vontade, se entendesse a importância da biodiversidade para a sociedade brasileira, para os estados, eles entregariam todos para os indígenas, para os indígenas entrar lá, para os indígenas procriar, para crescer, para o seu desenvolvimento étnico, para a preservação da biodiversidade, porque esse é o interesse de todos nós. e encerro a minha fala já fazendo até essa denúncia para os nossos deputados de que averigue do que vai acontecer dentro dessas propostas e o que vai acontecer, qual vai ser o posicionamento do IEF diante dessa outra área, porque eu tenho quase certeza que eles vão oferecer uma pequena área para os povos indígenas e a outra vai continuar sendo o parque. Mas nós vimos aí o desmatamento como que está. como cidadão brasileiro ou exijo saber o que vai acontecer, qual vai ser a atuação do IEF contra os poceiros que estão lá dentro desmatando. E ver também se essa proposta atende os nossos parentes indígenas. Porque o nosso interesse maior é que essa área de preservação continue bem cuidada, porque às vezes o IEF é omisso ao seu papel, às vezes diretores do IEF é omisso ao seu papel e ainda está lá como empecilho até mesmo para o reconhecimento desse povo que entra para lá sem degradar, preservando e de uma forma totalmente ecológica. Então, faça aqui o reintero aqui, Baera, mais uma vez o meu apoio à sua luz, estamos juntos, Everaldo e demais parentes também que ainda estão lutando aí no Estado por um pedaço de chão. muito bem, obrigado. Com a palavra agora o senhor Márcio. Bom dia a todos. Sou Márcio. entrei na causa indígena, sou descendente, e entrei na causa indígena como consultor da Unesco há muitos anos atrás. Hoje estou como consultor no IDENE, na Regional Rio Doce. Nesse momento eu represento o diretor regional, Marcos Gobira, que na impossibilidade não está aqui, mas pediu que eu reiterasse o apoio dele e também do órgão do IDENE, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, as questões aqui levantadas pela proximidade, inclusive, da assistência do IDENE à aldeia Gerutucunã. Eu queria parabenizar, inclusive, mais uma vez a Márcia da Emater e o Alexandro da FUNAI pela brilhante exposição eu acompanhei essa época da Márcia, do levantamento, onde se mostra a recuperação da área degradada, onde a aldeia Gerutucunã está, é estabelecida, e vocês puderam ver aí pelo estudo que é o novo que deve acontecer no Brasil e que está acontecendo o inverso com esse governo que está aí. Então, como o Everaldo falou e o Mesaque reafirmou, sobre a questão de quem é o dono dessa terra. São os índios que hoje vivem em áreas espremidas, Carmésia, que é a primeira morada dos índios Pataxó, quando vieram da Bahia, a população cresceu muito, eles têm problemas sérios para plantio, porque se plantam em áreas planas e lá o relevo é muito de elevações, que o fato porque um grupo do Baiara e do Everaldo hoje procuram novas áreas, porque o índio vive da natureza, do plantio. Como a Márcia bem falou, a produção, no caso da aldeia do grupo do Baiara, ela é altamente sustentável, então ninguém passa fome lá. Se planta uma mandioca, se faz a farinha no braço e vende inclusive caminhões de farinha para a Bahia e frutas, não há essa questão de falta de alimentos, mas que é notório as condições subhumanas, hoje inclusive onde eu estava hospedado, a pessoa veio falar para mim assim, mas o índio usa computador, o índio usa celular, se ele não usar isso ele fica para trás, porque as políticas públicas hoje são voltadas para a exclusão, parece que está cada dia excluindo mais as populações vulneráveis. Então, eu reforço aqui o meu apoio, o apoio do IDENI a essa solicitação, não só ao grupo do Baiara, mas também do pessoal do Parque do Candonga. E conclamo a essa casa, e desculpe que eu não cumprimentei a mesa na minha primeira fala, no início da fala, conclamo a essa casa abraçar com toda força para uma solução para esses dois grupos. Agradeço a atenção. Bem, obrigado, senhor Márcio. Em seguida, com a palavra, Uruman Pataxó. Bom dia a todos, bom dia aos parentes. Gostaria de cumprimentar a mesa, parabenizar o presidente da comissão, aos demais deputados por essa audiência. Também gostaria de parabenizar a apresentação da FUNAI ali, da EMATER, acho que a FUNAI retratou bem a realidade hoje do povo Pataxó, lá no Jerucutunã. E eu faço aqui, venho aqui, minha fala, mas é de fazer um apelo, a gente está acompanhando o Baiara, vendo a luta do Baiara e dos demais parentes em relação a essa questão do território. Como todos já colocaram aí, nós já vamos para sete anos que Baiara está nessa luta e a terra para o indígena é um bem sagrado, como a professora Natália colocou aqui, muito bem. E queria deixar para os companheiros, senhores deputados ali, que esse governo Pimentel, eu tenho orgulho de falar isso, eu fiz parte dessa construção, participei da campanha política, como o companheiro André Quintão colocou, tivemos com ele em campanha antes e ele assumiu um compromisso com os povos indígenas de Minas Gerais e a gente está na expectativa que ainda falta parte desse compromisso ser cumprida ainda. E uma parte importante que eu vejo, como a companheira colocou aqui, e a minha avaliação é essa também, como hoje estou envolvido na política, o segundo mandato como vereador no município de Carmesa e a análise que eu faço está faltando boa vontade política para resolver essa questão do território. E deixo aqui meu clamor também em relação ao IEF, porque o IEF está lá para cuidar é uma área ambiental, o porquê dos búfalos lá, o porquê do desmatamento. Eu acho que o IEF deve uma explicação para a sociedade em relação a esse desmatamento, a esse uso fruto de pessoas que estão lá para destruir, que era para ser preservado. Então, eu acho que, senhores, a gente, como cidadão, como liderança do movimento indígena, como somos militantes dessa preservação ambiental, nós precisamos, a sociedade precisa de um esclarecimento do IEF por que isso, por que desses poceiros, por que dessas construções, esse desmatamento, por que? Quem está por trás disso em nenhuma atitude, a gente vê que não está sendo tomada. E parece que, para os indígenas, como foi colocado aqui, há ameaças de porceiro com os indígenas. Então, são vidas ali que estão sendo colocadas em risco. E eu acho que a expectativa nossa é que esse governo resolva essa situação. E eu tenho muita esperança que, antes de terminar este mandato, a gente tem uma resposta imediata do IEF, que, como o cacique Mezac colocou, que essa proposta que o IEF vai mandar tem que ser analisada mesmo, se é de consenso da comunidade que está lá residindo lá, e ver qual que é essa proposta, que se é a proposta para que coloquem os índios em um pedacinho de terra limitado e os fazendeiros, os poceiros estão lá, continuem com o desmatamento absurdo que a gente presenciou ali. Então, eu queria deixar a minha fala é essa, e sugestão também que a gente tire um caminhamento de ter um retorno disso, e que seja rápido, porque o tempo está passando, o nosso governo está se finalizando agora, e a gente queria resolver isso. Isso foi uma expectativa dos povos indígenas de Minas Gerais. Uma das pautas principais foi o território indígena, que o governo, a expectativa é que o governo está entrando, nós vamos resolver esses impasses de território que nós temos em Minas Gerais. Então, no mais, o meu muito obrigado e queria, de verdade, agradecer esse momento. Muito bem, obrigado. Eu só queria esclarecer que, em que pese que o assunto não é novo para vocês que estão na luta, nós estamos falando aqui em sete anos e já no segundo evento aqui na Comissão de Direitos Humanos, mas é a primeira vez que o assunto chega para mim como presidente da comissão para a gente poder tratar nessa legislatura. Então, às vezes, se as coisas não aconteceram talvez num prazo mais rápido é porque realmente eu não tinha tomado par desse processo. Também não é garantir que vai ser rápido, não é normal apertar o governo, conversar no IAF, aperta daqui, aperta dali até sair. Gostaria muito de poder marcar com vocês uma data, um prazo para que o processo pudesse ser solucionado. Mas, às vezes, dentro da burocracia estatal as coisas não acontecem na velocidade que a gente precisa. Mas o compromisso que a gente pode pactuar é que tanto eu, deputada Celice, deputado André, nós continuaremos perseguindo essa pauta, esta agenda, junto com o governo, até que a gente possa consolidar a vitória da causa que, no nosso entendimento, ela é legítima e consegue, inclusive, ter respaldo legal. É só a gente conseguir negociar essa agenda com o governo. Então, de nossa parte, nós estaremos juntos para, quem sabe em breve, dar essa devolutiva positiva para a comunidade indígena. Bom, vamos lá, dando continuidade, escrito agora o Ivan Pancararu. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Cacique Baiar, eu cumprimento todos da mesa. meu nome é Ivan Pancararu, sou cacique da Aldeia Cinta Vermelha, Jundiba, situado no Vale de Jequitinhonha. Estou aqui também sendo solidário com o povo pataxó, que é uma luta que a gente vê aí há muitos, e muitos anos, nessa caminhada de busca de um espaço. É até triste, a gente estar aqui num momento desse, reivindicando um território que foi dos nossos antepassados, que é nosso. Ouvindo a fala de todos, eu acho que já foi até contemplado no que eu ia falar, mas eu queria deixar uma pergunta que está me incomodando. E ali a gente fica refletindo, a gente que vem nessa militância de liderança, de luta, acompanhando nossos pais, nossos avós que já se foram, e se perguntando quanto mais nós vamos ter que perder para adquirir esse espaço que a professora reivindicou, que o senhor idoso está querendo, a fala de Everaldo, não posso mais sair desse território, que eu não aguento mais viajar, mudar de lugar para lugar. E eu fico pensando, engraçado, dentro do seu próprio território, e aí eu vejo aquele Comissão de Direitos Humanos, Secretaria de Direitos Humanos, eu me pergunto em que escala que nós indígenas somos vistos quanto humanos. Ouvi a Baiera falar que está ali há sete anos numa proposta, uma proposta que foi colocada, que foi ofertada e praticamente comprando assim uma bomba ou até mesmo entregando sua vida, porque o que nós vimos ontem, eu acompanhei desde a saída da aldeia, ser perseguido por pessoas mal intencionadas, não vou falar para o Dito que eu não conheço, nem vou julgar, mas a gente sabe que há uma má intenção ali, é preocupante, um momento uma liderança nossa não voltar. então assim, eu pergunto e peço que valorize, eu não vou entrar em detalhes com relação ao nosso governo porque já foi falado aqui e eu me sinto até mal em falar nesse nome desse camarada aí, me sinto mal. Então assim, peço, como o presidente falou ali que não tinha conhecimento, não tinha chegado ainda, mas gente, sete anos que essa questão vem, o candonga da mesma forma, sem falar nas outras que estão por vir. Então assim, há direitos humanos, há humanos, simplesmente estamos aqui pedindo, solicitando, implorando, respeito pela nossa humanidade indígena, porque se torna um desrespeito muito grande, muito grande. E se falar em direitos humanos, onde a gente leva décadas, 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 como a pessoa falou 517 anos dentro da nossa própria casa, absurdo. Absurdo. Eu comecei no movimento indígena com 17 anos. E o pessoal fala, você não evolui, você tem sempre a mesma fala, mas só é mesmo problema, mesmo sofrimento. Ok, muito obrigado. Na sequência, Clemes Brás. é, rapaz, eu acho que o que o Ivan Pacararu falou aí é de doer. Primeiro, eu quero agradecer a mesa, a Funai, a da Síria, a deputada, o André, da Martinha, e agradecer a minha comunidade por estar aqui pelo peso, não um peso, mas um peso para mim, porque ontem eu saí de lá, da minha aldeia, foi uma hora da tarde, para chegar primeiro de que eles, quase que eu chegava de manhã também com o acidente que teve na BR, e eles saíram de madrugada, aconteceu isso. Agora que vai ficar perigoso, por quê? Porque está passando no rádio, porque ia ter essa audiência dessa terra. Agora que a gente tem que ficar com o maior cuidado por isso, vocês que estão na mesa e que devem olhar isso por nós. Eu estou aqui como uma liderança, como um vice-cacique da minha aldeia, eu queria que essa mesa, esse deputado Afunaia, a prefeita e a comissão pastoral, o André, que estão, olhassem por nós, porque não vai ser fácil, não. Um território que era nosso, hoje nós estamos aqui pedindo a favor de vocês para ficar nesse território, porque o EF hoje, ele não é o EF, ele está guardando, é fazendeiro lá dentro. Por que que o EF não quer tirar nós lá dentro e deixar o fazendeiro lá dentro? É coisa que o EF também tem por trás, alguma coisa lá dentro. porque ele conhece, tivesse respeito por nós lá dentro, porque ele sumiu lá de dentro do EF. E hoje, nem lá, nós com sete anos, ele foi lá um ano e daí sumiu. ele acaba sendo destruído, 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 destruído. A gente está andando todo mês caçando reunião, uma reunião e a comissão de deputados podem olhar isso por nós, porque não é fácil, não, pedir de vocês, porque eles falam assim que os pataxós não têm direitos em Minas Gerais. Por que ser um território é um território só, o Brasil? Por que nós queremos voltar para a Bahia de novo? Está aqui a minha comunidade, todos são pataxós, somos todos da Bahia. Por que voltar com esses pataxós para a Bahia de novo? Se nós somos aqui também, se está o território brasileiro, somos nós. Isso me dói aqui, isso me dói, eu como indígena isso me dói aqui, eu fico revoltado por isso, porque nós temos um governo aí, é contra, está querendo tirar a Amazônia nossa, que é do nosso país lá, vender a nossa Amazônia, porque já está vendida a nossa Amazônia. E os deputados não veem isso, são comprados o próprio governo, o governo federal, comprando o próprio senador, o próprio deputado aí, para poder voltar para ele. Ô, merda, isso me dói na gente, isso é minha, eu fico revoltado, isso é minhas críticas. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigado, vice-cacique, Clemens Brás. Passo a palavra agora para o senhor Geraldinho, vereador de Periquito, e na sequência, depois, o Pedro Aguiar, que está representando o deputado Padre João. Quero cumprimentar a vossa excelência, presidente, em nome do senhor, eu quero cumprimentar toda a mesa, em nome do cacique Baera, eu quero cumprimentar todos os índios, principalmente da aldeia Gerutucunã. Eu, como vereador de Periquito, estou aqui também a ser solidário, essa aldeia, Gerutucunã, do município de Açucena, que a gente tem acompanhado desde a época que eles entraram lá, de 2010, a gente vê as situações que esse povo está passando naquela localidade. A gente tem conversado com o cacique Baera, até mesmo o Clemer, alguns companheiros de lá da aldeia, eles têm explicado a indignação que eles têm naquele setor, até mesmo por causa daqueles porceiros que têm perseguidos, têm tido conflito com eles, porque realmente eles pensam que aquela terra já são deles. E a gente acabou de ver ali, na tela, o cara está só fazendo, aumentando os seus bens, crescendo, enfeitando a fazenda em coisas que já é propriedade deles. Estão desmatando, colocando fogo, conforme o Baera já diz aqui, e a gente está vendo que a área está ficando só degradada. E, como já se diz, o IEF está tranquilo, já disseram que tomam um cafezinho, fazem o seu lanchinho, e não tem problema algum. E o problema está ficando com os índios. companheiros, eu acho que é importante a gente tomar uma decisão. Eu tenho conversado também com a prefeita da Cira, ela tem mostrado a grande preocupação também com aquela aldeia, quando ela disse que a primeira audiência pública foi feita lá, em Assuceno, também participei lá. Elas me dizem da situação que ela passa com aquele povo, tem vontade de ajudar, mas o dinheiro público não é usado como qualquer outro recurso que está no nosso bolso. Ele tem destinação e tem que ser muito bem organizado, senão pode responder processo, conforme ela diz ali no momento. Ela está respondendo processo administrativo por mau uso do dinheiro, como se diz, desviar por outras coisas. E nós, sabendo, nós que já somos conhecedores disso, sabem que é um grande erro fazer isso. Como se diz, é um pecado. Mas, companheiros, a gente ouviu ali o nosso presidente dizendo que não era do conhecimento dele, mas agora está sendo conhecedor desta situação. A gente pede à mesa, até mesmo nossos deputados, que olhem com carinho para esta situação. Nós vimos aqui o cacique, a indignação que a gente viu ele aqui falando a respeito do nosso governo. A gente até sabe que a gente apoiamos o governo e era o nosso sonho e é o nosso sonho ter um governo solidário, comprometido com a classe mais favorecida, com nossos indígenas, com os colombolas, nossos negros. E a gente vê que ele tem essa preocupação, mas ele está faltando muitas coisas. A gente está vendo que tem as partes burocráticas, mas a gente tem que empenhar mais. porque se nós trabalhamos a nossa campanha política falando nisto, a gente já está faltando pouco tempo para o ano que vem de eleição novamente para o governo. Pode-se correr o risco de vir as eleições e o nosso pobre não ser solucionado. Então, companheiros, vamos empenhar mais nisso, peço aos nossos companheiros deputados que olhem com carinho esta situação. Temos outra situação também próximo lá, que é o município de Periquito, com o acampamento Esperança, já foi despejado, estava também na área da Cenibra, foi despejado, estragaram os seus prantios de milho, feijão e outros, outros prantios, que aquilo é uma dor de ver a situação daquela. Era o prantio de tirar o sustento para as famílias. Eram mais ou menos 250 famílias ali naquela localidade. Foram despejados, a gente viu aqui alguém falando que não tem mais aquele massacre ali, aquele povo nos despejos, mas é despejados, é despejado, é estragado os seus prantios, que é prantios alimentícios, que é um pecado, uma coisa desta. A gente vê que hoje o ser humano está tendo direito de quase nada. Então, a gente pede também, se possível, até constatar isso na ata, essa situação também do acampamento Esperança. O governo também já teve uma proposta, já que ia resolver também a situação, ia ter um decreto com a fazenda, não sei aonde aí, não sei se é o Dourado, e também, até hoje, também não foi feito esse decreto, parece que já tem mais de um mês, ia ser dia 30 do mês passado, parece, e não foi decretado ainda esta fazenda. A gente conta, então, com o apoio dos senhores, do nosso presidente, todos os deputados, aí o André, também as nossas deputadas aqui, e os outros deputados que estiverem aí, que eu não me lembro o nome, que tem... Cristiano Silveira, companheiro. Tá. Meu nome, Cristiano Silveira. Cristiano Silveira, o nosso presidente aí, que tem esse carinho também com esse povo e dá para nós esse apoio aí. Eu, como vereador de Periquito, como se diz, a gente está lá naquele cantinho, não tem muito acesso às nossas áreas aqui, mas a gente tem condições de pedir esse apoio a vocês, que olhem com carinho, que tenham essa solidariedade com o nosso povo, olhando essa aldeia, Gerutucunã, que já tem esses sete anos lá nesse sofrimento, não pode fazer nada, porque o troço não está documentado, e a gente, sem documento na mão, a gente não tem condições de fazer nada, precisa trabalhar, precisa cuidar das suas coisas, tem muita gente inteligente lá, a gente viu, tem professores e muitos outros, e as coisas estão paradas lá dentro. Então, muito obrigado e que olhem isso com carinho para nós. Ok. Nossas duas últimas inscrições, o Pedro Aguiar e depois o Edson. Bom dia a todos, sou Pedro, do mandato coletivo participativo do Padre João, cumprimentar aqui e parabenizar essa ação da audiência pública, o deputado Cristiano Silveira, cumprimentar aqui Quintão, os demais deputados, Giraldin, Baiara, que eu fiz de outros, já, e outras reuniões, tantas reuniões, não é, Baiara? Reuniões, encontros, enfim, eu acho que acima de tudo, além de falar em nome do mandato, a gente fala também numa, acho que de todo o contexto que o pessoal vem de luta aí, a gente tem uma pegada de uma indignação pessoal mesmo, por conta de, da gente ver como que as coisas não dialogam, como que as coisas não são sincronizadas. O Padre João faz uma luta pesada, a gente está no Congresso, governo golpista, desde o primeiro, primeiro momento, quando o Dilma ainda foi afastada, ligação no gabinete direto em relação à questão dos conflitos, você citou aqui, que vem aumentando de uma forma absurda, e a gente corre um grande risco em relação a esse governo, e eu acho que esse momento é, acima de tudo, um momento de resistência, da gente fazer luta, da gente reivindicar nossos direitos. A questão da terra, acho que como um todo foi falado aqui, acho que é o mote principal da questão, e isso é o que atinge toda a população do campo, a falta que a gente tem, a dificuldade que a gente tem no Brasil, que a questão fundiária é uma coisa extremamente complexa, é uma coisa extremamente bagunçada e só voltada para o grande ruralista, e que a gente faz esse conflito, o mandato, acima de tudo, tem um compromisso em relação à questão das terras para os indígenas, para os quilombolas, para os agricultores familiares, de uma maneira geral. a gente tem três PLs no Congresso que estão, a gente está sofrendo um grande risco, uma delas é em relação à terra, que é vender terra para estrangeiros, sem limite, que é uma coisa absurda, em lugar nenhum no mundo existe isso, a questão da soberania nacional, a questão das sementes, sementes crioulas, que tem um projeto de lei para proibir os povos, comunidades tradicionais, os agricultores familiares de produzirem a sua própria semente, ou seja, vai ser crime a gente produzir a nossa própria semente, e você imagina isso dentro do modelo de agronegócio que a gente tem, que só causa degradação ambiental, impacto social, e a gente sabe do potencial que a gente tem em relação à questão das sementes crioulas para a gente fugir dessa cadeia do agronegócio, e muitos delas ainda que a gente tem, a gente teve um vazio muito grande das sementes, e a gente tem muito justamente em relação à questão dos povos de comunidades tradicionais, são os que ainda preservam alguma coisa, porque a gente tem que fazer esse resgate, a gente tem que fazer essa apropriação, então acho que é um pouco isso, o mandato está sempre à disposição, a gente tem que se apropriar, a gente tem que se empoderar em relação a todas essas ações que são contrárias, e principalmente as que são a favor, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário foi uma iniciativa, uma estratégia muito inteligente do governo, tanto que a ideia do desenvolvimento agrário é tão ampla, é tão forte em relação à questão da agricultura familiar, dos povos do campo, que a primeira coisa que o Temer fez quando ele assumiu foi acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então a gente teve essa iniciativa boa aqui do Estado de ter, então apesar do governo federal estar acabado, no governo de Estado a gente tem a Secretaria, e aí o trabalho é esse, não é, Geraldinho, é a gente cobrar da Secretaria e fazer esse trabalho conjunto, acho que a gente tem que montar, então, a partir de agora uma força-tarefa, porque se o IEF tem essa condição de que, de acordo com como está caracterizado o parque, a gente tem essa dificuldade, a gente também tem uma outra série gigantesca de arcabouços legais que a gente também tem que utilizar deles para a gente ver como que a gente constrói e avança nisso, foi falado aqui pelo pessoal da FUNAI, a questão da palmeira, a gente tem no Estado de Minas uma lei estadual em relação à questão da preservação, cultivo e o trabalho, seja de forma extrativista ou como for, em relação à questão das palmeiras, a gente tem a lei estadual em relação à questão da agroecologia e produção orgânica, a gente tem a lei estadual de produção e cultivo das sementes crioulas, então, a gente tem uma série de argumentos e arcabouços que a gente também tem que se valer deles para a gente trabalhar isso frente à forma como o parque está organizado dentro do IEF, então, eu acho que é isso, a gente tem que fazer uma força-tarefa, o mandato está sempre à disposição para a gente poder avançar nisso, porque, como foi falado aqui, acima de tudo, a gente tem que achar a questão de humanidade, então, a gente mudar esse modelo, a gente tem condição de produzir de forma agroecológica, sim, eu sou médico veterinário, sei que tem como, a gente ajuda o pessoal em relação à questão da produção tanto animal quanto vegetal, e a gente tem que mudar esse modelo de agrícola que a gente tem no Brasil, que é o agronegócio, que só traz destruição, impacto e o único indicador que eles sabem é PIB, e a gente é muito mais do que PIB, a gente é muito mais do que número, então, é isso, o mandato está à disposição, obrigado. Ok, Pedro, agora, com a palavra, o Edson. O Edson, que é assessor do deputado federal, Leonardo Monteiro. Não está presente, não? Ok, então, eu quero consultar aqui os colegas da mesa, se desejam fazer alguma consideração final, ou resposta, acaba que não houve perguntas mais diretas, mas se desejam fazer alguma consideração final. Geraldinho. Pessoal, fica parecendo que eu estou aqui defendendo A ou B, não quero que vocês entendam dessa forma. eu sei que nós temos muitas dificuldades de entendimento em relação ao Instituto Estadual de Florestas, mas eu queria que vocês levassem uma reflexão que é fundamental. Nós, eu milito no movimento ambientalista desde os anos 80, eu tenho uma concepção de ambientalismo diferente da vertente conservacionista, eu acho que o ser humano tem que estar integrado com o meio ambiente, ele tem que defender e se preocupar com a biodiversidade, porque dela depende a sua vida, se ele não tiver uma relação profunda com a natureza, ele morre, e, portanto, eu acho que ser ambientalista tem essa perspectiva de você viver integrado com a natureza. Mas as nossas unidades de conservação no Estado de Minas Gerais, elas correspondem a 1% do nosso território. nós temos 99% do nosso território que não está protegido por unidades de conservação e nós precisamos aumentar esse espaço de proteção. Então, nós que temos compromisso com a natureza, com o meio ambiente, com o bem coletivo, devemos nos manter nessas fileiras. vocês indígenas, que, desde sempre, entendem essa relação espiritual com a terra, cultural, e nós, que temos essa dificuldade dessa civilização, que não conseguiu considerar o meio ambiente integrado à sua vida, mas extrair do meio ambiente aquilo que ele não podia fazer, e colocando a humanidade em risco, eu acho que nós temos que nos nutrir um do outro nessa perspectiva de construir uma mina sustentável, um Brasil sustentável, e recuperar esse planeta para a humanidade toda. É isso. mais alguém à mesa? Podemos passar para os encaminhamentos? Pois bem, aqui, a partir, então, das falas, tanto dos colegas da mesa, quanto da população indígena, do público presente, nós colhemos aqui algumas reivindicações para transformar em requerimento. É o que a comissão pode fazer no aspecto formal, não é isso? Na formalidade do processo legislativo, das prerrogativas da Comissão de Direitos Humanos, do regimento interno da Casa, são os requerimentos que nós apresentamos, é aprovado aqui pela comissão, nós temos um coro que possa, que pode estar aprovando, e depois passa pela mesa da Casa. E depois tem uma outra situação que nós podemos atuar, que é mais no campo político, não é isso? No diálogo com o governo, no diálogo com as bancadas, conversando com o secretariado, com o próprio governador, para ver se a gente consegue estabelecer essa celeridade. Alguma coisa também que eu acho que era uma expectativa dessa nossa audiência foi informada aqui pela assessora do IEF, que é a proposta que será apresentada para o vice-líder, e eu estou pedindo também que cópia seja remitida aqui para a presidência da Comissão de Direitos Humanos. É evidente que ela é uma proposta, ela não é uma decisão, sendo uma proposta ao ambiente, depois do diálogo, da discussão e da negociação do que vai ser apresentado. Então, eu quero aqui fazer a leitura dos requerimentos, eu estou pedindo à deputada Celise, à deputada André, para também subscrever como coautores, junto comigo, para a gente ter mais peso no nosso processo aqui reivindicatório. O primeiro requerimento é o seguinte, os deputados que subscrevem requer, Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Governadoria do Estado e à Diretoria-Geral do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, para que sejam evidados esforços na construção de uma proposta a nível governamental para, um, a alteração da categoria do Parque Estadual do Rio Corrente, em Assucena, leste de Minas Gerais, de modo a possibilitar o uso e desenvolvimento sustentável na unidade. Dois, a criação de reserva indígena no mencionado parque, com vistas a solucionar definitivamente os conflitos entre poceiros e os indígenas da aldeia Pataxó, Gerutucunã, localizado no parque, conforme estudos já realizados pela FUNAI. Requer ainda, na mesma oportunidade, que essa comissão seja comunicada acerca das iniciativas e resultados obtidos a partir da negociação entre os órgãos responsáveis, especialmente daqueles decorrentes da reunião conforme noticiado durante a audiência pública dessa comissão, cuja realização está prevista para o dia 31 de 8 de 2017, com a participação de representantes do Executivo Estadual, à Assembleia Legislativa e à Diretoria-Geral das Unidades de Conservação do IEF. O outro requerimento, os deputados que subscrevem requerem que seja enviado o pedido de providências acompanhado das notas taquigráficas da 13ª reunião ordinária dessa comissão, que é esta reunião, à Diretoria-Geral do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Comando-Geral da Polícia Militar para a atuação de policiamento ambiental, para conhecimento e urgente implementação de ações no sentido de apurar e fiscalizar as denúncias realizadas, especialmente no que se refere à crescente degradação ambiental praticada por porceiros no Parque Estadual do Rio Corrente, em Assucena, e aos conflitos e ameaças praticados por fazendeiros em face dos indígenas da aldeia Pataxó-Geruto-Cunã, localizado no parque. O outro requerimento, que seja enviado pedido de providências à Governadoria do Estado e à FUNAI, Coordenadoria Regional de Minas Gerais e Espírito Santo, para a identificação e a delimitação da área da aldeia mineira Pataxó, localizada no parque da Serra da Candonga, no município de Goiães, bem como a urgente implementação das ações para garantir das condições de moradia e saúde dos indígenas. Esses são os requerimentos. Há mais alguma questão que não foi abordada? É isso, não é? Então, eu quero colocar os requerimentos em votação, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, requerimentos aprovados. Então, eu acho que nós temos que sair daqui com este encaminhamento, além dos requerimentos, tanto a Comissão de Direitos Humanos, deputado André, deputada Celise, estabelecermos esse diálogo com a liderança de governo, com o IEF, com o próprio governo do Estado, para ver o quão a gente consegue avançar aqui nas pautas e nas reivindicações. Quero dizer novamente que é lamentável que ainda depois de sete anos a gente não tenha conseguido ter avanço significativo, expressivo na garantia do direito da comunidade indígena. Veja que aqui a gente faz uma proposta que, na delimitação desta área, o governo não considere um perímetro menor do que aquele que foi apresentado aqui no estudo pela própria FUNAI. E veja que, quando eu fiz a pergunta, qual o percentual que essa área representa no conjunto do parque, está em torno de 10%. E, na fala do nosso cacique, ele colocou muito bem, nós estamos brigando para 10% de uma área de um parque, de um conjunto de uma área de um território nacional que, lá no passado, foi todo pertencente à comunidade indígena. Mas, ainda assim, que a gente consiga obter que seja pequena, mas que a gente possa obter essa vitória na caminhada que estamos estabelecendo aqui. Ok? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavaratura da ata em serra.